Fui muito intrusivo, Joana. Não, foi só aqui no meu óbito. Isto é o que eu estou a ser a filmar. Nós estávamos a precisar desta gargalhada para soltar. Obrigada, professor. Fica soltinha. Agora, vamos fazer aqui um truque que ninguém vai reparar depois. Que é, eu vou fingir que me estou a servir quando tu estás a vir. E brindamos logo. E ninguém vai reparar que isto já estava cheio. Não, isto vai começar com esta gargalhada. Claro, começa o programa assim e ninguém percebe porquê. Depois entra o genérico. É, entra o genérico agora. Um, dois, três. Genérico. Contrataste aquelas bailarinhas para pôr aqui nesta. Não sabes, custou-me uma nota aquilo. No caso tem ar de baratas. Bem, olha, Joana, bora lá começar isto. Primeiro. Contigo só podia ser lendário. Lendário. E eu gosto de criar... Olha, mas isto é logo copo cheio que é para a gente... Demórias lendárias. Que é a gente... Assim, a gente também tem de pôr o vinho de início para ninguém se aperceber que nós já estávamos aqui a beber antes. Exato, exato. Vai. Um brinde a... Um brinde à vida. À vida? Qual? Dos outros. Dos outros, ok. Opa! Opa! É bom, é bom, é bom sim, senhora. Ok, um brinde à vida dos outros. Um brinde à vida dos outros. E porquê? Porquê aos outros? Pá, acho que... Porque não tu? Porque não há a tua vida? Sabes que isso acho que tem um bocadinho a ver... É altruísmo. Não, é porque tem um bocadinho a ver com a minha... É altruísmo. Com a minha formação. Quer dizer, eu tive sempre um pai ligado a associações, escutismo, sempre ligado a esse lado. Portanto, acho que teve sempre um bocadinho virado para os outros. E sempre com dificuldade em cumprir uma coisa que os escuteiros têm sempre dificuldade. O que é? O dever do escuta. Começa em casa. Começa em casa. E posso dizer que aqueles que realmente são escuteiros e vivem... Essa, possivelmente, é uma das maiores dificuldades. É um desafio. Não digamos dificuldades. O que é que achas? Substituir isso por um desafio? Sabes que eu... Isso já é um segundo de grau. Porque eu, quando entrei na minha atividade profissional, tinha a mania de dizer a palavra problemas e tive dois mentores que me diziam que problemas são de saúde, são dificuldades. Estás a ver? Mas tu já não queres dificuldades. Já estamos a... Já são dois mindset de palavras. Sim. Sabes que eu já não vou para novo. Ah, mas não. Ah, fiz a barba, esta luzinha ajuda. A maquilhagem toda que me puseram a... Exatamente. Bom, vamos aproveitar já este bocadinho para agradecer já. Cabeleireiro Gi, cabeleireiros, muito obrigada pelo teu contributo. Estes fios são magníficos, graças a ti. Um beijinho. E a maquilhadora foi quem? A maquilhadora... Foi a... Ana Lúcia. Ana Lúcia. Obrigada também, Ana Moraes. Exato, Ana Moraes. Gosto que vejas o efeito que causaste. É. Obrigada. E já agora, já que estamos numa de agradecimentos, vamos também agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Nós não queríamos... Nós já vamos explicar, na verdade, do que é que isto se trata, mas, no entanto, nós não queríamos tornar uma coisa comercial, mas houve quem insistisse e, então, achamos importante agradecer desde já este... Portanto, nós não queríamos, mas agradecemos. Exatamente. E aceitamos mais. E aceitamos. E aceitamos mais. Porque a vida é assim, temos de aceitar. Aceitar. Dar e receber. Exato. Não é? Dar e receber. Samuel, por falar em dar e receber, vamos falar aqui um bocadinho agora mais a sério, se conseguirmos. Ui. Eu sei que parece que já estamos no quarto take, não é? Sim. E vamos também explicar, porque nós não temos guião. Sim, é verdade. Isto é um programa que ele vai para onde o vinho nos levar. Para onde o vinho nos levar. Portanto, nós estamos ao sabor da maré. Exato. E vamos aqui, se calhar, introduzir um bocadinho, em primeiro lugar, o nosso espaço. O que é que achas? O nosso, quer dizer, neste caso é o teu. O teu espaço. Quer dizer, este espaço já é do mundo. Já foi o telejornal do Simão, era apresentado aqui. Portanto... É um estúdio já. É um estúdio. É um estúdio. É um estúdio. Fizemos aqui umas alteraçõezinhas e montámos... Aliás, já fui contactado para os morangos com açúcar, temporada... Jura? Claro que sim, Joana. Agora? Há pouco tempo. Querem vir aqui gravar. Gostaram das paredes. E disseram, onde é que isso fica? E depois eu disse, não imagina, tenho churrasco também. E eles, churrasco? Sim. E eu, pumba, vendi serviço de catering. Uou! Caramba! Entia a Carmen a fazer comigo, a mãe dela e tal. Olha, abrimos um negócio. Mas eu, por acaso... Por isso é que parámos com os telasjornais. Ah, então é por isso que está sempre aqui um caminhão agora? É. Então é mesmo... Os vizinhos têm ficado um bocado chateados, às vezes. Por acaso, eu já tinha ouvido isso. Já? Mas eu não sabia, tu não me tinhas contado essa. Ah pá, ó... Mas ok. Ó, Joana, isto é... Sabes que as coisas... Eu fico contente. Também é assim... As coisas estão a acontecer muito rápido. A pandemia... A pandemia acelera. Acelera. Se reparares, ainda agora estávamos em janeiro... Que estávamos a falar precisamente sobre este dia... Sobre gravarmos isto. Sobre gravarmos isto e pensarmos assim... Ah, ok, daqui a um visito... Tumba. E depois vamos com o quê? Pandemia. E depois veio a pandemia e tivemos que suspender. Que, na verdade, parece que já está há muito tempo, mas ao mesmo tempo. É uma sensação estranha. Sentes isso? Eu sinto que estamos todos fartos disto, mas ao mesmo tempo. O tempo passou rápido, que é um contrasenso. Exatamente. Ou seja, o tempo é lento, no sentido que a pandemia nunca mais acaba. Sim. Mas, ao mesmo tempo, Chissa, isto começou em março, fevereiro-márço. Exatamente. Tipo, o que já se viveu ou o que se deixou de viver. Ou o que se deixou de viver. Quer dizer, no meu caso, tiveste a bênção do estúdio... Sim, foi o... Foi o meu ganha-pão. Foi o teu ganha-pão durante este confinamento. Por acaso, teve qualquer coisa a ver com o pão ainda uns dias. E agora estamos a voltar a novo confinamento e, portanto, ainda conseguiste manter contrato com a produção. É, sou eu e o Joãozinho com a Opação. O Opação também está... Não, a Opação não está aqui, mas está com os caminhões assim. Não viste os LEDs ainda. Ah, já vi, já vi, sim, senhora. Mas, bom, estás-me só a dar novidades. Portanto, quase estamos a tornar isto no telejornal. Ou melhor, para mim está a ser como se fosse... Não, no fundo é porque acho que tu tens essa noção como eu tenho esta noção. Campeles é um hub criativo. E é uma coisa... Há muito valor aqui. Muito valor. O valor humano e potencial humano e potencial criativo. Por acaso, é verdade. Eu acho que nós conseguimos quase fazer frente a todas as áreas. O que é que achas? Eu acho que sim. Eu diria que sabes que... Eu trabalho... Eu trabalho não... Costumo trabalhar todos os anos. Este ano não. No Alive em Lisboa. E o pessoal já goza um bocadinho comigo. E atenção, vou dar... Não, não, vou dar uma dica a quem está daqui a lá. O pessoal goza comigo que, de repente, precisam de alguém para trabalhar em determinada área. Ou precisam de uma coisa resolvida. E digo, então eu vou fazer um telefonema. E, normalmente, ligo para alguém dos Campeles e resolvo tudo aqui à volta. Como em Dobra. Que é o mundo que eu conheço. Conheço melhor o mundo aqui. Apesar de trabalhar, muitas vezes, em Lisboa, os contactos meus da juventude são todos aqui. E então... E o pessoal... Não me digas que também há isto em Campeles. E o pessoal diz que, xixi, isso é Campeles. Deve ser uma terra gigante. Pensam que isto, como eu falo com amor da terra, o pessoal pensa muito. E... Deve ser quase um embaixador. Eu acho que já... Eu, naquele seio, sou um embaixador de Campeles. Não tenho dúvida nenhuma. Posso dizer que, por exemplo, o pão de Campeles, na altura que eu trabalhei internamente... Agora vou lá fazer trabalhos periodicamente para o festival, mas eu trabalhei internamente na empresa. E houve uma altura que se fechou um contrato e eu levava pão de Campeles todos os dias para lá. E toda a gente que ia àquele escritório era apresentada como o melhor pão do mundo. Bola. Um bocadinho assim. Mas pronto. Isto para te dizer. Por essa paixão de Campeles e o pessoal um bocado gozar de xixi, ainda tenho de ir a Campeles. Tenho de ir ver o que é aquilo. Porque eu ouvi-me falar tanto. Eu cheguei a uma conclusão. Há uma coisa que não há em Campeles. Vais tentar desenhar o que é. Que não há. Há um serviço que não conseguimos dar em Campeles. Epá. Isso vou ter que pensar bastante. Pizza. É a única coisa que nos falta. Epá, tu pensa. Tu tens restaurantes disto, daquilo e não sei o quê. Mas, quando tu vais visitar outras terras e quando não sabes o que é que há de ir comer, a pessoa, ah, vamos ali, ou vão ao McDonald's, mas pronto. Vamos comer frango. Hambúrgueres, isso ainda deves conseguir cá. Podíamos fazer um episódio a jantar. Olha. Mas eu digo assim na brincadeira. Pizzaria não há nos Campeles. E é verdade. É que tu tens mais ou menos oferta. Tens mecânicos, tens construção civil, o que for. Programadores, designers, fotógrafos. Tens tudo e mais alguma coisa. Mas, uma pizzaria não os tens. Investidores que nos estejam a ouvir já sabem. Portanto, temos aqui uma lacuna por preencher. E, por isso, se alguém souber fazer pizzas, pode contratar. Mas, é verdade, Campeles têm realmente muito potencial. E é pena, por vezes, não haver mais uma coesão maior. Eu estou a falar um bocadinho de cor. Porque, na verdade, não sei bem. Há muitas pessoas que eu já não tenho ligação. Tem uma particularidade, que era, durante muito tempo, Campeles era das associações do Conselho de Torres Vedras. Campeles era das terras do Conselho de Torres Vedras, com mais associações. E isto quer dizer uma coisa. Primeiro, há muita vontade de fazer coisas. Mas, por outro lado, dá quase a sensação que cada um precisa de ter o seu espaço. Ou seja, eu não consigo meter bem numa balança. Se era bom trabalhar em todos mais... Trabalhar em equipa. Se era bom todos mais... Na festa, depois, acabam-se por encontrar e trabalhar. Mas eu não consigo bem perceber uma balança. Se era melhor as pessoas estarem mais juntas e haver menos associações, ou se é mais saudável, mais associações... Ou seja, se no ganho total da terra, se é mais saudável uma coisa ou outra, não consigo... Ainda ler bem. Não consigo ler bem. Os panoramas. Não consigo, mas pronto. Mas, quer dizer, Campeles tem se desenvolvido ao longo dos anos assim. Portanto, se calhar é bom cada um querer o seu espaço. Se calhar a soma de cada um querer o seu espaço é maior... Cada um vai dando o seu contributo, não é? É maior do que... Claro que há vezes que, pá, se calhar se duas associações conversassem e tivessem com um objetivo comum, se calhar facilitavam umas coisas. Mas, se calhar no global, se calhar tínhamos menos. Portanto, olha, não sei. Portanto, vivo aqui e gosto de viver aqui. E gostas de viver aqui. É isso. E tocaste aí num ponto muito interessante, que foi precisamente o trabalhar em equipa. E podemos fazer aqui uma ponte para quando nós nos começámos realmente a dar bem e a ver que tínhamos algumas ideias e alguns pontos de vista e algumas características semelhantes, não é? Portanto, eu já frequento a tua casa ainda antes de tu fazeres aqui os morangos com açúcar. Portanto, eu já frequento a tua casa desde que me lembro, não é? Portanto, ainda nem sabia ler. Exato, eras a melhor amiga da minha mãe, etc. E agora já temos aqui o teleponto, já temos tudo. Eu sou mais velho, vocês brincavam juntos, eu saía de casa, umas vezes cruzávamos, mas depois houve um momento que as nossas vidas foram obrigadas a... A cruzar-se. Ou seja, a cruzar no sentido, não era, tu vinhas com os meus irmãos e eu ia-me embora à minha vida, ou por acaso estava aqui, foi o momento onde, de repente, éramos os dois obrigados a estar no mesmo... A conviver. A estar no mesmo espaço. Que foi numa das associações que campeles têm. É. Temos de chamar uma associação, não? É uma associação. Ok. Que são os escuteiros. Os escuteiros. E onde aprendemos, precisamente, a trabalhar em equipa. Quando tu estavas agora a falar sobre haver várias associações e não saber se em conjunto funcionava tão bem quanto cada um com a sua gestão, eu lembrei-me, precisamente, dos escuteiros. Portanto, foi aqui o nosso grande elo de ligação, ou o início do nosso elo de ligação. Porque, quer dizer, a secção que eu estava não tinha elementos num determinado ano, então eu tive de passar para a secção seguinte mais cedo. Portanto, eu estava na secção 14, 18. Os outros elementos que estavam comigo iam todos fazer 18, portanto, passavam todos e eu ficava sozinho com 15 anos na altura. E então passei com 15 para a secção dos 18. No ano seguinte, desafiei, acho que foi o meu irmão, desafiei o meu irmão, depois ele falou contigo, o Rodolfo, o Teles. Formou-se um grupo e entraram, mas eu já não ia voltar atrás. Já tinha feito a promessa com o grupo da frente e então deu-se uma situação estranha, inclusive, que era... Eu estava a esfiar uma secção na equipa de animação, não estava sozinho, com o Pedro e com a Cármen, mas a esfiar uma secção à qual eu ainda devia... Pertencer. Pertencer, sim. Foi um desafio? Foi, mas sabes que eu, no fundo, acho que eu tinha um bocadinho essa ambição e isso foi um bocadinho plantado pelo meu pai, que o meu pai sempre me dizia... Sabes que eu lembro-me do momento que me fez dar o clique. O meu pai sempre me disse, para poderes criticar, tens de tentar fazer melhor. E então, eu estava numa atividade da terceira, portanto, com os meus 14, de núcleo, com vários chefes, vários agrupamentos da Zona Oeste e, a determinada altura, começaram a... Aquilo, há sempre jogos entre as equipas e começaram a atribuir pontuações. E uma... E depois, a equipa não sei quantos... Nós não ganhámos nada, porque nós não estávamos lá para ganhar. A equipa não sei quantos ganhou. E começou-se a ouvir, umas equipas estavam lá... Ah, e se ele só ganhou porque é filho do chefe e não sei o quê. Para aquelas conversas que, muito sinceramente, não tenho paciência. Interessam, não é? É, mas eu como não quis embarcar naquilo, naquele momento eu pensei, não, eu quero ir para a equipa de animação, repara, eu tinha 14 anos, mas eu queria ir para a equipa de animação que estava a tomar conta dos de 14, para tentar contribuir para que aquelas discussões não... Não existissem. Não existissem. E isso foi um dos motivos, porque eu mal fui para o meu ano de quarta secção, fui para a equipa do núcleo do Oeste e fiquei responsável de pontuações nas atividades. Depois fiz um processo que fiquei satisfeito, mas que basicamente permitia, tinha era o máximo transparente possível antes das coisas arrancarem, dizia as regras do jogo e depois, na altura de se atribuir com o chefe, dizia as pontuações, elas eram expostas todas, com os parâmetros todos e o chefe fazia questão de dizer do sítio onde estava a comunicar com as pessoas, se tiverem dúvidas ou se alguma coisa está mal, está ali o Samuel. E era isso, e eu abri ao peito as balas e depois a seguir os miúdos iam lá, miúdos que tinham a minha idade, iam lá falar comigo e discutir comigo e às vezes também me enganei. Só que a diferença é que estava lá para dar a cara e não era por ser o filho do chefe porque eu não tinha filho. Na altura? Na altura. Na altura ainda não tinhas. E tu achas que a tua vida tinha sido a mesma se não tivesse estado no escutismo? Obviamente não. Não quer dizer, eu casei com a Carmen que apesar de ser minha vizinha, a conheci no escutismo, comecei a namorar com ela no escutismo, fizemos a nossa, esta vida que eu estou a dizer quarta a secção da chefia fizemos em conjunto, portanto logo aí, quer dizer, eu tenho dois filhos que são dois filhos do escutismo, digamos assim. Sim, 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 sim. Portanto, o escutismo foi de facto aqui um ponto fortíssimo no teu crescimento. Sabes que apesar de eu não ter andado tanto tempo quanto tu, não é? E não ter feito sequer metade das coisas que tu fizeste, eu consigo cada vez mais notar em certos aspectos do meu dia-a-dia, mesmo cruzando com pessoas que também já foram, tu notas, não sei explicar como, tu notas que aquela pessoa já foi escuteira e de repente ela diz-te assim, ah, porque eu fui escuteiro e tu, pronto, é por isso. Porque parece que há ali, eu não quero chamar química, porque não é uma química, mas há ali gestos e atitudes e... E uma predisposição. Exatamente, diferentes das outras pessoas. É, eu não, eu, eu costumo dizer, quer dizer, eu não tinha, eu tive quase 20 anos com esta secção que estava a dizer e houve um determinado ano numa organização de uma festa que decidi recrutar outros jovens fora do escutismo para colaborar e esses outros jovens que apareceram tinham na casa de 20 e o que é engraçado é que eu me apercebi, e atenção, isto não é generalizar porque eu acredito, primeiro, o escutismo não é para todos e depois há gente que tem o mesmo nível de crescimento fora do escutismo. Mas eu vi miúdos que estavam comigo no escutismo com 16 anos, entravam aos 14 para a secção onde eu estava, com 16 eu dava-lhes uma tarefa e eles conseguiam comparir a tarefa de ponta a ponta, mesmo que tivessem um obstáculo arranjavam uma maneira de dar a volta e vi os miúdos de 16 onde eu lhes atribuía, 16 não, de 20 onde eu lhes atribuía tarefas e eles não o conseguiam fazer e eu percebi que havia uma decalagem gigante de escuteiros para não escuteiros, mais uma vez dizendo, de uma forma generalizada a conversa. O que eu quero dizer com isto é que tive quase 20 anos como uma secção e não tinha a noção da diferença que nós fazíamos naqueles, ou que o escutismo, nós, o escutismo faz naquelas vidas. E que eu acho importantíssimo, Samuel, não só para o desenvolvimento pessoal do saberes de desenrascar e desenvicelhar em várias situações, mas também para saberes de trabalhar em equipa, que é aqui que eu acho que há muita falta, percebes? E há pouco quando estavas a falar das associações e de às vezes não sabermos muito bem gerir, todos nós tínhamos uma personalidade diferente. Certo. Havia pessoas mais resmungonas, haviam pessoas que não gostavam tanto de caminhar, mas no fundo nós tínhamos que arranjar entre todos forma de se chegar àquele ponto. Essa é uma das grandes vantagens do escutismo. É porque é a brincar, a brincar, não é? Estamos a construir pessoas. É o que nós costumamos dizer que é aprender fazendo. Mas tu quando agarras o conceito inicial do escutismo, Baden-Paul agarra num grupo de jovens que tinha visto que desempenharam bem umas tarefas numa guerra, quando vai para a Inglaterra, quando volta à Inglaterra decide agarrar num grupo de jovens e fazer uma experiência a ver se aquilo poderia ser expandido. Então agarrou num grupo de jovens e levou para uma ilha. E são duas, três coisas que acontecem no seio escutista. Tu vais para um... Primeiro, eles vestem-se todos com roupas iguais, portanto deixa de haver diferentes classes sociais, estão todos uniformizados. Depois vão todos para uma ilha onde não têm a sua chaz long, o seu jacuzzi, os seus confortos do lar, são todos... Porque mesmo aqueles que têm menos condições financeiras têm o conforto deles do lar, são todos postos, inclusive os chefes, fora da sua área de conforto. E depois, como estão isolados do mundo como aquilo é, tu entraste agora e saís daqui a três dias, eles têm de se virar e têm de se virar. As coisas vão ter de acontecer, eles vão ter de acabar. Uma vez cozinha um, se aquele um, que supostamente é o cozinheiro, estiver a cozinhar mal, no fundo todos vão colher da comida dele. Portanto, apesar de haver tarefas divididas, a tarefa de um tem sempre implicância na tarefa de outro. Isso a nível profissional já me pode ter dado alguns problemas, no sentido que eu tenho alguma dificuldade a nível profissional limitar-me a fazer só o meu trabalho. Eu meto-me no trabalho das outras pessoas porque tenho sempre... gosto de o entender, pelo menos, porque sei que as minhas ações podem ter consequência no trabalho da outra pessoa e sei que o trabalho da outra pessoa pode ter consequência no meu. Ou podemos poupar uma hora de trabalho ou ter mais de três horas de trabalho por causa disso. Porque é difícil por vezes, porque há pessoas que não toques no meu trabalho e... Não é? É, é extremamente difícil. Eu gosto de ter esta percepção, mas posso dizer que até eu tenho alguma dificuldade de trabalhar em equipa no sentido de... que é um contrassenso, sendo que vivi sempre trabalho de equipa, no sentido de delegar. Eu só consigo delegar quando confio totalmente. E nesse aspecto, e no encontro daquilo que tu vai... estavas a dizer, quando tu percebes que a outra pessoa é escuteira, tipo, tira-me um peso gigante de cima. Sim, sim, sim. A dinâmica muda logo automaticamente. Eu sei que lhe posso dizer coisas que ela não vai ficar ofendida. Exatamente. Sei que a posso mandar de determinada maneira. Sei que ela vai lá estar para me ajudar quando eu precisar e vice-versa. Essas barreiras desaparecem logo bastante. Portanto, por isso eu quando estou... já estive em situações de trabalho maiores, porque com... quer dizer, eu numa das edições do Alive, tive quase 50 pessoas a trabalhar em 6 setores diferentes. E quando estávamos à procura de mais pessoas e etc, as miúdas que estão lá e que são minhas amigas, mas eu fui chefe delas enquanto... As Samuelas. As Samuelas. Fui chefe delas enquanto elas eram pioneiras. Tenho boas memórias com elas também. E quando eu lhes digo que precisamos de mais uma pessoa, elas sabem logo. Se por acaso elas me disserem que conheces esta pessoa, não é escuteira, mas não te preocupes, tem perfil de escuteira. E isso lá dá um... pá, é um alívio. Eu sei que a pessoa não vai discutir muito aquilo que vai fazer, não tem a ver com explorar a pessoa, tem a ver com a vontade e com a disponibilidade que ela está para realmente estar para ajudar. É disponibilidade. É disponibilidade, é a palavra certa. A pessoa está disponível, mesmo que não esteja... não sei... não quero dizer que não é não estar de acordo, mas mesmo que não esteja 100% de acordo e que diga não é isso que devia ser feito, devia ser feito isto, mas ok. Se é para ser, é para ser. Eu acho que isso passa muito de uma coisa que às vezes não damos muito valor enquanto escuteiros, ou de determinada altura se calhar achamos uma seca, mas eu acho que se calhar passa pelas situações de angariações de fundos. Tu já pensaste quando tu fazes uma angariação de fundos dos escuteiros, tu és tesoureiro, és o designer do cartaz, depois és a pessoa que tem que estar a bater de porta em porta a vender, depois és a pessoa que tem que fazer o produto para vender. Portanto, quando cai lá um elemento, na verdade, ele invariável vai passar pelas fases todas e se for preciso ir limpar o que os outros sujaram, eles percebem que é parte da equipa, porque houve uns que já tiveram a amassar bolos para vender, então é preciso outros para limpar, ou é preciso uns para ir buscar lenha. E isso acaba por ser pouco discutido. Uma vez apanhas tu a lenha, noutra vez varro eu, ok. E no trabalho já tive situações, como tu dizes, do pessoal, faço isto, faço isto e não faço. E não faço mais nada. Portanto, não há aquela flexibilidade e aquela predisposição de, ok, eu hoje não faço isto, mas fazes tu e eu vou dedicar-me a outra coisa. E apesar de se pensar que isso é uma coisa, se calhar, boa, os tempos modernos e os tempos futuros, acho que nos mostram cada vez mais o contrário. O que é que é idealismo? Não, acho que cada vez mais vai ser valorizado o trabalhador que tem capacidade de adaptação. A motivação química. Sim, e de mudar de funções, porque cada vez vai ser mais difícil aqueles contratos para a vida. Tu dizes, agora vais fazer isto e não fazes mais nada, porque isso quer dizer o quê? É que a empresa vai falir. A capacidade de adaptação das empresas cada vez vai ter de ser mais... E é uma grande diferença que nós temos, por exemplo, com a América, não é? Porque aqui se tu tiveres um emprego para a vida, uau! Sim. Se já passaste por vários, se calhar não está alguma coisa bem. E há outros países onde isto é realmente muito mais valorizado. Há países onde é valorizada a quantidade de trabalhos e há países onde estas experiências paralelas, seja escutismo, seja... Peço desculpa. Seja o desporto... Isto, desculpa estar a rir, mas é que nós não costumamos falar tanto tempo sério, não é? E então já senti a falta daquela... Ah, ok. Mas aqui a bocadinho podemos entrar no teu momento anedota. Eu tenho uma... Não sei. Ok. Podes contar a da frisdéia. Deve poder ir mais. Pé desempestado. Exato, tenho que lhe mandar uma mensagem. E estas coisas que são chamadas as soft skills, muitas vezes, muitas vezes não, Portugal se calhar não as valoriza muito, mas há países que isso é quase mais importante do que o currículo académico. E eu acho que as coisas vão caminhar. Dê-se sentido também. Eu também, por acaso, tenho essa opinião. Tenho essa opinião. Mas, bom, pronto. Fico contente por saber que o escotismo foi realmente o grande pilar, um dos grandes pilares da tua vida e que, de certeza, tens aí uma memoriazinha. Uma não, várias. Tens várias, não é? Eu também tenho. Eu também tenho algumas que é bom, que é bom deste tempo. E foi precisamente aí, em algumas coisas que nós fomos desenvolvendo, não é? Porque nós tínhamos sempre que fazer uma peça cómica. Fizemos uma vez uns tucanos em cima de uma árvore. As festas dos avós. As festas dos avós. Exatamente. Que, por acaso, era engraçado voltar a fazer uma festa dos avós. Agora, em Covid é mais chato. Agora, um bocado chato. Ainda para mais, mesmo fazer ali para o grupo de risco. Mas, era interessante e eu tenho um bocadinho de saudades de campelos dessa altura. Ai, agora estás a falar para S9, Joana. Não, não é S9. Tenho saudades de campelos dessa altura em que tu ias ao centro ver qualquer coisa. Mas isso é muito... Oh, Joana, agora estás a entrar aqui numa conversa mais... Sério? Mas é verdade. Não, não, não. Isso é conversa típica de pessoal que começa a ficar mais velho e diz, no meu tempo é que era. Não era no meu tempo é que era, mas tenho saudades, realmente, dessas brincadeiras que nós fazíamos ao vivo. Eu também, mas... Porque agora está tudo tão digital, percebe? Não é só... Por exemplo, fazer isto um dia no centro. Certo, acho que podia ser feito. Um público pouco. Sabes que eu acho que nós vivemos numa fase muito acelerada e os adultos são contagiados por isso nas redes sociais e até os jornais, os telejornais, tu vês. Ou seja, nós temos tanta ânsia de comunicar que nem sequer há investigação. Mas depois é engraçado que estejam a surgir programas deste género até, onde é uma conversa propriamente sem horário, quando as pessoas hoje em dia veem vídeos de um... Quando, por exemplo, quando eu comecei a fazer vídeos, tu entregavas vídeos de 5 minutos. Agora os clientes pedem vídeos de 1 minuto. Antes, se tu lhes oferecesse um vídeo de 1 minuto, era quase uma ofensa. Então, estavas-lhe a cobrar para um serviço e só lhe entregavas 1 minuto. Agora não. E eu acho que com esta aceleração toda e com esta... É mais fácil, não é? O digital. Não, mas com esta velocidade toda eu acho que vai haver, por isso é que estes programas acho que estão a crescer e acho que vão crescer mais, tal como o jornalismo, de investigação, acho que vai chegar a uma altura que vai crescer. Porque as pessoas vão ter necessidade de parar. Eu, portanto, está tudo muito digital, mas eu acho que a tendência é o escritismo crescer nos próximos anos, livros se calhar maiores crescer nos próximos anos, acho que vai haver uma tendência disso. Porque aquilo que nós temos hoje em dia, se tu pensares, é tudo muito ouco e acontece-nos a nós... Que já tivemos o outro lado. Mas acontece-nos a nós também, porque nós somos influenciados com isto, mesmo no trabalho. Temos de comunicar mais depressa e o importante é mandar-me, estás a demorar muito tempo a explicar isso. E eu sinto que... Eu nunca fui muito de ir ao café, mas... Não gostas de ir ao café aqui em Campos? Nunca foi a minha praia, aliás, se fosse por mim acho que os cafés estavam maltratados, percebo o lado social que eles tenham de ter, mas eu, enquanto cliente, sempre fui um mau cliente do café. Gosto do café, por exemplo, estávamos a fazer uma reunião e isso cheguei a ir, por exemplo, à Adega da Vila, quando saía de reuniões de discuteiros à uma da manhã, ir à Adega comer um cachorro ou um hambúrguer, estás a ver? Isso... Puxava. Gosto. Mas o ir ao café é aquele... Para já não bebo café. O ir ao café todos os dias não é hábito meu. E depois sempre gostei mais de receber pessoas em casa, churrascadas em casa e essas coisas. Mas isto... Para te dizer o quê? Nós temos a tendência de, quando estamos à roda de uma mesa de café, temos de saber os assuntos todos da última semana, mas nós não sabemos nenhum. Ou seja... Falamos por alto, não é? É tipo, há aquela pessoa, ouviste falar que... Sei lá... Comprou um carro. Comprou um carro. E é isto. Nunca é. Aquela pessoa comprou um carro. Da seguida podíamos discutir a cilindrada do carro, o consumo do carro... Mas essa conversa deve haver no café. Para quem gosta de automóveis, sim. Mas pronto, isto para dizer o quê? Muitas vezes a conversa são pura e simplesmente as letras gordas. E tu gostas de conversas mais profundas. Não é questão de gostar, porque eu embarco nessas conversas fáceis também. Eu acho que nós vamos sentir falsa disso, porque... Nós não sabemos nada. Nós sabemos os títulos, letras gordas. Ah, agora é muito correr da manhã. É muito aquele chavão só grande. Os jornalistas, eu acho que eles podiam fazer um jornal que era só títulos. Não é nada, era título. Tal como nós conseguíamos fazer uma conversa sobre nada. Exato. Por exemplo, não é? Que é esse o nosso lado engraçado também. Portanto, nós conseguimos estar a ter esta conversa séria. É séria? E ao mesmo tempo... Mas a questão é... Ah, tu não estávamos a falar. Depois não sabes. Ok. Ok. Portanto, esse malabarismo... Sim. Não é? Tu tens facilidade. E é uma coisa que eu sempre notei, tanto contigo como com os teus irmãos e com a Carmen também, que é esta coisa de nós irmos conseguindo agarrar as pontas soltas uns dos outros, não é? Sim. Sabes que é isso que eu identifico, para além da amizade, obviamente, os pontos característicos que é, eu posso dizer a maior barbaridade de sempre, que tu vais alimentá-la. Não é? Por exemplo, falamos sobre qualquer coisa. Estou a pensar em fazer um vídeo este. Sim, nós, basicamente, eu sinto isso. Enquanto contigo sinto verdadeiramente isso que estavas a dizer. Mais do que isso, até num sentido, é... Eu contigo acho que posso falar de qualquer assunto. Tipo, qualquer. Sim. Sim. Acho que não há... Enquanto com outras pessoas, eu vou evitar falar do assunto, porque aquilo vai gerar muito barulho e muita discussão, lá está. Depois, isto é o outro lado das redes sociais, que é as conversas inflamadas. Tu não podes ter uma opinião contrária à minha. Parece que temos de estar aqui a discutir e as pessoas gostam muito de discutir nas... E ver quem fica por cima, não é? Acho que é um bocadinho... É uma discussão muito... Nas redes sociais é muito tóxica. Por isso é que... Eu posso dizer um exemplo no outro dia. Eu vi uma opinião numa rede social e eu não concordava nada com a opinião. E eu não fui lá e comentei, porque percebi que se fosse comentário ia gerar uma discussão que ia ter mal entendidos. Ia fugir, se a cabeça cagaram o tema, não é? Em mutação. O que é que eu fiz? Mandei uma mensagem privada à pessoa, expliquei porque é que eu não concordava bem por aquilo, expliquei porque é que não tinha feito o comentário público, a pessoa respondeu-me ao que eu estava a dizer, disse que percebia a minha visão e explicou-me porquê que tinha a dela. Pronto. E ficámos os dois bem. Eu vejo muito isso também com as reclamações. Ah... Quando as pessoas reclamam. Sim, costuma-se dizer português, reclama porque sim e porque não. Exato. Mas perde a razão só da forma com que reclama. Sim. Não é? Eu odeio isso. Sim. Redes sociais é muito isso. Pois, eu não alimento muito... Eu leio. Sabes que eu te parei ao outro lado, por exemplo. Eu posso dizer, eu gosto de ir ao jornal Record, online, porque as pessoas estão-se lá a insultar umas às outras, mas... Tu gostas do comportamento humano, Samuel? É o que eu estou a ver. Gosto, mas não é isso. É outro aspecto. Por exemplo, eu consigo ver um filme de comédia romântica praticamente sem-me rir de início ao fim e eu vejo comentários que são para insultar outra pessoa, mas que são feitos de determinada maneira que eu desmai-me rir a ler aquilo. Eu acho que quem escreveu também teve essa... Intenção. Teve essa intenção. Eu até acho aquilo meio... É uma ofensa inteligente. Sim. Eu acho que quase dava para fazer um livro de anedotas com comentários... Seja dúvida... Tu uma vez falaste-me numa cassete. Já que há muitos anos falaste-me numa cassete de... De anedotas. De anedotas. Eu, por acaso, pensava que era o Peixenas, mas depois eu fui investigar e não é. É o... Tinha a ver com... Olha, podia ser a introdução deste programa. Era o Cantiflas. Cantiflas. E então era... Começava a cassete e ele começava assim... Bom dia, boa tarde ou boa noite. Dependendo da hora que nos estava a ouvir. E depois começava a contar anedotas. Anedotas. Sempre assim como uma... Com aquelas gargalhadas de fundo. Não me lembro se tinha as gargalhadas. Mas isso está no YouTube. É uma questão de irmos ver. Ou Cantiflas. E eu acho que ele não era português. Portanto, devia haver alguém que... Era brasileiro. Argentino. Ah, ok. A ideia original não era... Sim, eu não sei se em português se arranjaram alguém para... para dublar. Para fazer dublagem? Pois não sei. Mas foi por aí. Não sei. E por falar em dublagem... Rei Leão. Portanto, um dia... Um dia, não é? Depois já de nós discutirmos várias ideias. Algumas com sumo, digamos. Outras não. Mas nós adoramos, não é? Esse bate-papo. Tu lembras-te... Voltando aqui um bocadinho à nossa terra... Tu lembras-te de fazer... Criar uma personagem. Uma personagem que é a tua... Lembras-te de criar uma personagem. E tu telefonaste-me. E eu estava... Vamos aqui contar, porque eu acho que as pessoas não sabem como é que nasceu Adelaide. Ok. Sabes que muitas pessoas vieram-me a falar sobre Adelaide. Recentemente? Gostas desta forma como que eu falo? Gosto. Da Adelaide. Gosto. Como os atores falam das personagens que fazem. É. E há uma certa... Sabes que eu... Adelaide. Há um certo... Há um carinho quando tu dizes Adelaide. Adelaide. E eu acho que há um sentimento maior que nos abrange aos dois. Quer dizer, até há mais elementos que participavam e elementos que só existiam. Que é um saudosismo. É. Que eu posso dizer que a nível criativo e de liberdade criativa, pá... Embora que tenha barrado um, pronto, que tu tinhas esse sonho que eu o fizesse, mas eu não, pronto, não... A nível criativo foi um... Opa, era brutal, porque, quer dizer, nós fizemos aquilo por a nossa autorecriação e nem sequer aprovávamos nada com ninguém. Nós fazíamos e lançávamos. Sim. E a gente já na manhã vamos gravar. Sim. O quê? Logo se vê. Não é? Tínhamos mais ou menos uma ideia. Só para contextualizar, nós... Tu telefonaste um dia. Sim. Eu estava em Portimão e numa churrasqueira e vi... Não era na guia? Não. Então, frango da guia. Ah! São ela, à vida. Eu, epa, vou atender o Samuel, mas isto está aqui numa barulheira desgraçada, se calhar não me vai... Não me vai ouvir. Mas pronto, lá-te atendi e do que eu percebi foi, eu preciso criar uma personagem, não sei o quê, lembrei-me de falar contigo, etc. Mas está bem, está bem, está bem. Então dia X eu estou aí. Pronto. E reunimos à tarde e aquilo foi filmado duas vezes. Sim. Uma primeira, depois não estava muito bem por causa da claridade do sol. E voltámos àquela horinha. E voltámos à hora premium e fizemos aquilo em 40 minutos, bem. Talvez, e depois editámos logo, não sei se foi no próprio dia, se foi no dia a seguir. Estávamos com uma pedalada incrível para lançar aquela ânsia toda, tudo. Sim, apesar de... Sabes que isto é um... É uma coisa que as pessoas não têm noção. Porque as pessoas ainda hoje pensam, aí a volta com os vídeos da festa e não sei o quê. Não tenho noção que nós, na altura, éramos estudantes. Tínhamos mais disponibilidade. Tínhamos mais disponibilidade e depois entrámos nas vidas profissionais e torna-se mais difícil. Aliás, como isto está a acontecer aqui, nós já tentámos marcar... Desde o início do ano. Desde o início do ano. E tem sido difícil. Mas... Perdi-me. Mas estávamos a falar de todo o que está por trás. Ah, ok. Já sei. O que está por trás é um contrassenso que eu vou dizer, que é... As pessoas pedem mais, aquilo demora tempo a fazer, mas ao mesmo tempo não demorava tempo num sentido. Porque nós tínhamos satisfação. Era que nós tínhamos sempre muito mais ideias do que as que podíamos gravar. Ou seja, por cada vídeo que nós lançávamos ficavam três por lançar. Sempre. Coisa menos coisa. Portanto, as ideias, quando nós partíamos para um ano de festa e fazíamos aquele primeiro plano, as ideias surgiam, 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 surgiam. E depois tentávamos gravar algumas. Não gravávamos todas. Ainda assim, não gravámos porque mesmo tendo mais tempo livre, ocupávamos o tempo todo a fazer depois... A fazer aquela. Porque tu se calhar não tens noção, mas no primeiro ano nós fizemos vídeo, podíamos... Ah, vamos fazer ali dois videozinhos. Não fizemos dez. No primeiro ano foi assim, virada. Faltam mesmo para a festa. Então, isto são dez vídeos. Porque, não sei, vocês depois tinham a parte da edição, mas aquilo dava realmente gosto em estar a fazer porque era algo que nós estávamos a fazer para a nossa terra e estávamos genuinamente a divertir. Estávamos a divertir e sem muitas vezes, às vezes, as pessoas entenderem o que é que raia aquilo tinha da que a festa, porque no fundo eram secretos. mas depois, acho que nós nos começámos também a perceber da dimensão que aquelas brincadeiras tinham, quando aconteceram duas, três coisas. Uma foi quando as pessoas se abordaram na rua. Conta lá como é que era esse processo depois do teu vídeo. Ai, opa, pronto, eu estava assim um bocado nervosa. Não, foi uma das senhoras que me abordou, campulense. Eu fiquei um bocadinho assim, uou, as pessoas não tinham noção que isto era a brincar. Porque essa senhora perguntou-me o que é que tinha acontecido atrás da igreja. E eu parece que fiquei atrapalhada porque, calma, nós estamos a causar... Porque a senhora estava mesmo preocupada, mas aconteceu-te alguma coisa, foi? O que é que aconteceu? Eu disse, não. E depois pensam-me... Pois tu, em off, dizes-me quem é essa senhora, agora estou curiosa. Uau, eu por acaso não sei explicar. Bom. Não sei o nome da senhora, não sei o nome da senhora, mas eu explico-te mais ou menos. Faz um retrato roubo? Sempre foste boa a desenho? Excelente. Por acaso, fui. E eu fiquei assim, epá, espera aí. Então, isto será que ninguém percebe que isto realmente foi tudo a brincar? Foi ali uma mistura, não é? Eu não tinha absolutamente essa noção do... Porque, quer dizer, nós que fazíamos aquilo era tudo a roçar o ridículo para nós. Aquilo era tudo muito óbvio. Que era a brincar. Que era exagerado e que era a brincar. Quando nós a percebemos, se calhar até começamos a entender porque é que há pessoas que acham que os guiões das telenovelas são coisas plausíveis, não é? Porque o nosso guião era muito pior do que um guião de telenovela. E as pessoas acreditavam naquilo. Vai-se ali e diz o que é que gostas e o que é que não gostas. Exato. É uma miúda que queria ser a representadora de ANTI. Está feito. Pronto. E isso foi um lado que depois nos deixou ainda... Depois acho que nós quisemos aproveitar isso mais tarde. Ou seja, nós depois quisemos aproveitar disso e brincar com isso. porque isso deu-nos um certo gozo. Houve pelo menos mais dois momentos onde brincámos com isso. Mas antes, as outras coisas que senti foi quando começámos a receber mensagens dos imigrantes com as entrevistas a campelenses e tínhamos imigrantes a... A pedir mais. A pedir mais e a dizer que não havia uma pessoa há 20 anos e a mandar-nos mails a dizer obrigado, etc. Depois, no ano seguinte, houve um clique brutal que foi essas pessoas não vinham cá há 20 anos, vieram. Ou seja, nós tivemos uma influência para que essas pessoas voltassem a... Influenças. Sim, éramos influências. Que voltassem à sua terra-mãe e depois, também de uma escola que estava a dar marketing e que dava como exemplo marketing low cost, marketing guerrilla da festa em Campelos. E ainda houve outra situação que foi alguém que veio à festa de Campelos sem fazer a mínima ideia do que era a festa dos Campelos, mas como tinha visto vídeos, tinha curiosidade de saber o que era isto. Portanto, despertámos ali o inter... Criámos uma necessidade a essa pessoa. Criámos. Isto era o que se discutia muito em Martim. Era, mas... Conseguimos criar uma necessidade a essa pessoa. Conseguimos. Essa pessoa tinha necessidade de saber... E depois voltámos a fazer isso, a brincar com isto. Lá está, a tal brincar quando percebes, que foi... Quando fomos ao... É pá, o raio do vinho. Quando fomos ao faraó fazer umas entrevistas e nós desafiámos um grupo que lá estava enorme, que era para ir da Iriceira. É verdade. A dizer que tu eras a Adelaide Pissá e que eras muito famosa e não sei o quê. Que eles... E eles... Já ficarem com os copos. E depois fizemos eles a aparecerem no vídeo, a serem entrevistados, a dizer que a festa dos Campelos era a melhor do mundo, sem eles fazerem ideia nenhuma do que era a festa dos Campelos. Mas isso já era um objetivo nosso, claro. Era dar a ideia ao Campo Lenso quando via aquilo, que a festa estava a ficar muito famosa, que até os de fora já conheciam. E dar a ideia àquelas personagens, que aquilo realmente devia ser uma coisa em grande, que até fazia entrevistas. Repara, num dia esgotado no faraó com o Mássio que soube em encerramento e andava-se lá a falar de festa em Campelos. E a gritar-se a festa em Campelos. Portanto, e nós criámos necessidade aí dos dois lados. Do lado do Campo Lenso e do lado daquele grupo de pessoas. Porque depois esse grupo de pessoas, como se viu no vídeo, vieram da Iriceira todos para a festa dos Campelos. Mais do que um ano. Mais do que um ano, porque no ano seguinte... Trouxem-se uma banda? Não? Não foi uma banda que eles queriam muito bem? Ah, se calhar foi. Foi, foi. Foi. Eles pediram uma banda. Ou seja, lá está. Conseguimos criar laços de tal... Laços, não digo laços de amizade, pronto. Mas conseguimos fidelizar. Sim, e depois havia outra coisa que eles falavam. Era a brandeira com chouriço às quatro da manhã. Da Tia Alice. Aquelas horas se passava numa fila à espera da brandeirinha com chouriço. E lá está. Nós brincámos aí e voltámos a brincar muito mais a sério, mas literalmente a ir buscar isso que tu estás a dizer no ano das eleições. Onde nós quisemos fingir que a Laira era candidata... Mas achas que isso é uma mentira? Não sei. Diz-me tu. Para o ano há eleições. Mas já para o ano. Sabes que... Falamos depois. Mas sim, esse episódio também foi muito engraçado. Estás a ver? Agora estamos a fazer aquilo. O espectador está na dúvida se tu te vais candidatar para o ano ou não. Mas assim também já estás a cabrar a cena. Não sou nada a cabrar. Há aqui uma dúvida. E nós podíamos... Lá está. O que fizemos nesse ano foi as pessoas acordarem um dia de manhã. Havia cartazes na rua a dizer voto, a pensar. E depois galgámos em cima disto que foi fazer-te um paulinho das feiras. Exatamente. Aqui eu fui às feiras pedir votos. Sim. E dar beijinhos. Olha, ainda bem que foi antes do Covid. Pois. Se o Covid era mais... O ano vai ser difícil. O Marcelo... O ano vai ser difícil. O Marcelo vai ter... O Marcelo vai ter dificuldades. O Marcelo vai ter muitas dificuldades para o ano. Como é que as... Ah, Marcelo! Mas foi engraçado. Estás a ver? Como é que as pessoas acreditam? Ou se calhar não acreditavam e faziam o papel delas. Mas sabes que... Isso é como quando fazem aquelas entrevistas de rua a perguntar. Sabe que aqui houve um ano em que... Pá, sei lá. Rebentaram tomates e a rua ficou cheia. As pessoas, como não sabem, não querem passar por ignorantes... Pois, dizem. Ah, sim, sim. Já tinha ouvido dizer. Ou quando estás num concerto e perguntas se a pessoa conhece e inventas uma banda e a pessoa diz que sim. Sim. Sim, sim, vim cá vê-los. É um bocado... É por aí. Sim, mas repara, Samuel. Eu, nesse ano, lembro-me de estar a fazer aquilo, não é? Que é o maior descontração. E as pessoas acreditavam mesmo que eu me ia candidatar e tipo, ah, boa sorte, boa sorte de uma excursão. Eu não sei se toda a gente teve a oportunidade de ver esse vídeo também, só para contextualizar um bocadinho melhor. Nós fomos fingir que estava... Fomos fingir, não. Fomos para uma feira e eu andava a distribuir flyers sobre o meu mandato, possível mandato, em que, basicamente, não tinha lá nada do que eu... Não, aquilo era só voto a Adelaide Pissar. Era só. Bastava. Bastava. Tem o que é que está a pensar para promover? Não sei. Inclusive, fomos falar também com os candidatos à Câmara de Torre. Sim, e depois foi um... Que deram o aval. Sim, eles próprios disseram que iam votar Adelaide Pissar. Isso foi engraçado. E usámos aquela estratégia muito boa, que é ir falar com um e dizer, o outro já aceitou. E depois ir falar com o outro e o inverso. E resulta... Estratégias... São estas pontas que eu gosto, Samuel. Que é tipo... Estratégias um bocadinho, diria, básicas, mas que... Mas que as pessoas ainda acreditam. Mas que funcionam. Eu acho que se voltássemos a fazer isso hoje em dia, no ano que vem, por exemplo, que há eleições, eu acho que invariavelmente os dois candidatos... Iam acreditar que nós já tínhamos ido. Era. Achas que acreditam que nós não temos problemas de... Achas que temos essa imagem? Do quê? Que não temos problemas em ir falar com um dos candidatos, ou seja... Que não temos problemas nenhum em chegar ao pé de um dos candidatos e dizer, o outro disse aquilo. Ah pá, não, mas nós... Mas espera aí. Eu acho que nem eu, nem tu... Nós nunca fazemos isso com uma... Com uma intenção. Com uma intenção. Não é uma coisa destruída e de contra-política. Nós fazemos isso na brincadeira. É uma desconstrução. Portanto, acho que eles acabam por alinhar na boa. É um bocado por aí. Tu estás com ideias. Estás a me olhar com esses olhinhos. Mas pronto. Então, numa das... Das fases em que andávamos a fazer os vídeos para a festa, criámos aqui um conceito e até fizemos no Jornal Turmo Chiknik. Isso foi depois da festa, já? Pois foi. Portanto, mas ainda durante o processo criativo da construção dos vídeos para a festa, nós criámos aqui um... não sei se pode chamar culto. Mas fazemos as caminhadas criativas. Portanto, volta e meia, Samuel, bora aí fazer uma caminhada criativa ou... Isso surgiu logo, acho que... Quer dizer, o primeiro vídeo foi gravado na Quinta das Malhadinhas. Sim. E depois... Tornámos ali... Tornámos ali o nosso ponto. Como aquilo tinha corrido bem e tinha fluido tão rápido, no fundo era arrancávamos a pé e íamos dar uma volta à Quinta das Malhadinhas para ter ideias. E a Quinta das Malhadinhas fica ali como quase que a nossa sede... A nossa geradora de ideias, já viste? É um bocadinho. É, não é? É a nossa incubadora. Aliás, nós temos vários projetos para a Quinta das Malhadinhas. Temos? Temos. Ah. O Out. Ah, sim, sim, sim. O Out. Temos várias coisas. Portanto, quem sabe, não é? Quem sabe, Campeão se tem potencial. Campeão se tem potencial. Nós estamos aqui a deixar... Estamos a deixar umas coisas. Talvez já estamos a dizer demais. Voltando. E, portanto, foi aqui o nosso boom. Foi um boom. Foi um boom, não. O boom ainda continua. Foi uma fase muito criativa, muito experimental. Muito boa. Funcionou, tanto é que teve bons frutos. Teve bons frutos. A brincar, a brincar. E depois, quer dizer, as pessoas continuam a dizer quando é que voltam os vídeos da festa. As pessoas ainda se lembram, é verdade. Sim. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, há dois anos, apresentei os vídeos da festa. Há quem não viu os vídeos na festa na altura. Uma miúda que eu era chefe de discoteiros. E ela depois começou a ver aquilo e achou graça e viu... Tudo de seguida. E viu vários, sim. E é engraçado que quase tu repetes uma geração e aquilo dá para... Porque já foi há alguns aninhos, não é? Sim, já foi. Foi em 2011, tenho a certeza absoluta. Rapaz, tinha ideia de conhecer um bocadinho mais para a frente. Não. Mas é engraçado que isso, que era uma brincadeira, depois tomou um caminho de profissionalização. Começaram-nos a chamar para uns trabalhos, primeiro discotecas, depois Carnaval, o vídeo de abertura do Carnaval, que se fez que era muito nesta onda de sketchs e depois mais tarde, quando demos por ti, em vez de entrevistar as pessoas em discotecas, entrevistava as pessoas no NASA Live. Sim. É verdade. Por acaso, de repente, ah, é preciso uma entrevistadora. Quem é? A Joana está treinada, tem um curso campelense. Porque é isto, os campelenses têm cursos sem ter cursos. Exatamente, estás a ver? E na verdade eu tenho orgulho. Tu também. Eu tenho, mas confesso que me assustei um bocadinho quando tu apareceste ao pé de mim, completamente maquilhada. Não, não estou dizendo que tenho orgulho em mim, estou dizendo, no geral, em campelos. Ah, sim. Não é até... Não, claro que todo o resto do nosso percurso... Sim. Mas quando eu estava a dizer que tenho orgulho é realmente... quando se fala em campelos e em campelenses, a coisa está... Está. É boa. Já passou a fase do xizel. Esta não estava a dar... Não. Opa, caramba, esta não estava no guião. E tu achas que nós íamos ter aqui um guião? Não, eu não sei trabalhar com guiões. Sabes que eu tenho essa dificuldade. Agora... Eu também. E sabes que eu tenho... Quando são trabalhos, por exemplo, filmagens. Eu gosto muito mais daqueles trabalhos onde nós temos de ir para lá, as pessoas vão filmar e no fim, quem está sentado na mesa de edição, umas vezes eu, outras vezes outras pessoas, tem de se safar com aquilo que aconteceu do que aqueles trabalhos. Agora vem um plano dali, para ali e tudo. Pá, tenho muito mais dificuldades. Eu tenho dificuldades em coisas assim também, tipo, muito organizadas, muito, como se diz, by the book, sabes? Sim. Penso assim, ah, se saltássemos esse passo e depois voltávamos atrás, ou, entendes? É mais fácil, é mais fácil. Não sei se é mais fácil. Sabes que eu, às vezes, porque o pessoal, no estetismo acontecia isso às vezes, às vezes diziam que era difícil trabalhar comigo em equipa enquanto chefe, quando eu estou a liderar. Este momento já estão, tipo, todos os teus subordinados aqui a mandar mensagem. E o pessoal acha que é difícil porque eu, há muita coisa que eu trabalho dentro da minha cabeça antes de... Achas que as outras pessoas já sabem aquilo que tu estás a pensar, não é? Estão a acompanhar a tua linha. Não, não, não é isso. As pessoas começam a sofrer. Quem está a trabalhar, um chefe que esteja a trabalhar comigo enquanto par, às vezes está a sofrer porque a data da atividade se está a aproximar e porque aparecem... Aparentemente eu ainda não tratei de nada, mas é só um aparentemente, porque há muita coisa que está a fervelhar dentro da minha cabeça e eu ainda não me pus para fora porque ainda não estou satisfeito com o processo. Ou seja, isto contradiz um bocadinho aquilo que tu dizes de gostar de trabalhar sobre o improviso. É verdade, mas tal e qual como dizem os famosos, gente que trabalha do improviso, o improviso trabalha-se. E eu chego à conclusão que eu, apesar de aplicar as coisas à última da hora, eu estou a construí-las, não de forma definitiva, mas mentalmente com alguma antecedência. Porque não é fácil, não é? Esta dinâmica que nós temos... Exato. Quando é esta química, há um conforto de perceber que apesar de nós estarmos hoje os dois aqui, sem ter um guião, sem terem ensaiado isto, a conversa vai para um lado qualquer e vai bem. É um bocadinho isso. Há pessoas que tu não consegues... Mas outra pessoa que esteja daí, imagina que agora tenho aqui outra... Eu não gosto de lhe chamar convidado porque isto é uma partilha, uma conversa. Tenho aqui outra pessoa a partilhar a mesa comigo. Vai-se sentir muito mais insegura do que aquilo que tu te sentes. Porque eu já... Porque eu, efetivamente, apesar de ser um improviso e não saber para onde é que vai a conversa, na minha cabeça eu já pensei em uma série de coisas que posso lançar como larachas. Bom, mas também é assim. Nós temos uma relação que também a mim me deixa um pouco mais confortável para estar a conversar. Claro, por isso é que eu acho... Conversar com um estranho talvez não fluísse desta forma. Eu acho que a técnica tem de passar. Ou sim. Sabes que eu acho que a técnica tem de passar por isto, Joana. Porque, lá está, isto não é o meu programa, não é o teu programa, é o nosso programa. É o programa do mundo. É o programa do campeão. Primeiramente, é o programa de quem quiser. Quer lá saber. Se alguém quiser aqui vir, é só. O mais importante é que é... Não tem um formato, nem um objetivo definido, nem uma mensagem definida. É uma conversa. E, nesse sentido, eu acho que a nossa técnica, quando tivermos outra pessoa sentada, poderá passar por primeiro bebermos bastante. Ah, estás a sugerir outro brinja? Vou sugerir que a tua garrafa, a tua copa está a ficar... Patronar este programa lendário, não é? É, para nós. Nós, na verdade, nem precisávamos... Ah, isso é teu. É meu. Toma o outro. Desculpa, já estava a querer controlar o teu... Tis, sabe? Ó, Joana, isso é só meio copo. Mas, sim, fazendo só aqui um breve parênteses, achas que há algo que falta fazer em Campelos? Claro que sim. Sim, há muitas coisas, eu sei. Mas, por exemplo, já temos uma festa, já temos... Alto olhos e pensas... Pá, não sei... Sempre tive a... Quando chega às alturas das eleições, eu olho para os programas, para ver o que é que anda aí. Pá, e aqui há muitos anos... Isto só para dizer uma coisa que nunca... Eu gosto, sobretudo, quando leio alguma coisa que eu não estava à espera de ler. E aqui há uns anos... Pá, não lembro se foi o CDS o que foi. Tive uma proposta que eu nunca me tinha ocorrido, não é que eu seja um visionário, mas pronto. Mas gosto quando... Que era ter uma... Nem sei se aquilo sequer urbanisticamente, ou o que se queira chamar, era possível. Ele se tinha feito uma estrada que cortava ali, tipo, entre as gestas, direto para a Palonhã, digamos... Acho que era deste género. Nem sei bem precisar o sítio. Mas qual era a ideia? Era tirar tudo o que era caminhões do centro de Campelos. Passavam todos por fora. Se um dá oito, caminhões por fora. E eu disse... Olha, que giro. Caminhões fora da terra. Realmente poderia fazer sentido. E poderia dar aqui uma dinâmica, porque quer dizer, já tens o nó da autostrada ao pé. Portanto, a ideia até podia ser... Eu gosto dessas ideias que à partida parecem um bocadinho lunáticas, porque quer dizer, quanto é que isto gostaria? Comprar terrenos a não sei quantas pessoas, não faço ideia. Por acaso, tu és das pessoas que eu conheço e eu gosto de discutir ideias, não é? Se não, tu sabes que eu gosto de discutir ideias possíveis ou impossíveis de se fazer. Mas tu és das pessoas que eu acho que tens ideias lunáticas fazíveis. Não sei se me faço entender. Ou seja, não é completamente impossível. Se calhar se a outra pessoa dizia assim, ah, construímos ali uma autostrada de foguetões... Ah pá, sim, mas porque eu tenho esta coisa. Eu quando verbalizo... Já tem, já vais... Não, não, e então se me começam a contrariar, eu tipo, eu vou focar-me e vou fazer tudo para... Pá, esta coisa que é parva, porque eu não tenho de provar nada à outra pessoa, mas eu não sei porque é que tenho isto. Eu digo uma coisa e depois acho que tenho de fazer por A mais B, que aquilo é possível. Às vezes podia largar e cansar-me menos, mas é um bocadinho por aí. Mas já estavas há bocadinho a perguntar coisas que eu vi se faziam falta. Pá, apesar de nós termos ali um início na nossa zona criativa, ali de um parque infantil... Um parque infantil? Não, um parque... Como é que se chama esses parques? Tipo a Várzea, não sei o quê. Um parque. Um parque, pronto. Uma zona verde. Acho que faz falta a Campelos uma zona verde, mas tipo... Uma mini Várzea. É sério? Sim, sim. Aquela coisa que eu digo que... Em vez de ter só Alcatrão todos os anos, pá, agora era um parque verde. Pá, sim. Se calhar até ia mais ao café. Fazia só um quióche. Porque aquele café que há na Várzea, que agora é o Rutz ou não sei o quê e já foi outras coisas, é o tipo de sítio que eu me via a ir todos os fins de semana, dar uma voltinha e comer um gelado. Porque eu não sou de beber café, mas comei gelados assim. Eu imagino um sítio nos Campelos, com uma casinha de madeira, que era o tal café, e com uma pontezinha, com um riozinho. Essas coisas, uns patinhos. A sério? Por acaso não sabia. Estás a ver? Afinal não sabes tudo. Afinal, este programa... Afinal não sabes tudo. Penso nisso. Gosto daquele conceito que foi começado ali, porque acho que esse lado pode ser explorado. Pá, o início está bom, mas acho que deve ser mais explorado. A questão daquela ginástica naqueles aparelhos, acho que é importante esse caminho. Mas pronto, eu via a coisa a ir... A ir para ali. A ir mais além. Não, não era para ali. Sim, a ir para ali, para esse caminho. Mas lá está. Por exemplo, eu acho que a cena passa um bocadinho por arriscar e fazer diferente essas ideias às vezes um bocadinho. Por exemplo, o mercado, quando foi para ali, se calhar as pessoas pensavam que o mercado não ia funcionar ali em baixo. E agora o mercado parece que descentralizou um bocadinho os campelos. Não sei se é necessário. Tipo, a praça era lá em cima, a pastelaria, a igreja lá de cima, a farmácia. E de repente parece que há quase... Acaba por desmembrado. O centro aumentou. A pastelaria lá em cima, o centro quase que aumentou. E há quase duas vidas dentro da... Eu por acaso confesso que fiquei triste. Ok. Chorei e depois... Mas isso é o luto. Fiz o meu luto e agora já lido bem com a situação. Percebes? Já passo lá e já nem me lembro. Sabes que isso é como a festa. Era na igreja de Santo António. Sim, sim. E no ano em que a festa mudou, foi muito contestado que a festa ia para dar isto e vir aqui. É resistência à mudança. É resistência à mudança. Todos temos. Todos. Inclusive... Uns durante 100 anos, outros durante 100 anos. Não, é porque uma das pessoas que foi contra isso afirmou-me a falar comigo num ano. Eu não vou colaborar com a festa ali debaixo porque eu fui contra. Até ficou escrito em ata. Portanto, está escrito... Portanto, eu acho que era nós pegarmos e voltarmos a fazer a festa lá em cima. Só para perceber como é que era. Por exemplo, hoje para o ano, quando fizermos as coisas todas? Este ano, agora estes anos que é com menos gente, se calhar dá. Olha, fomos entradas limitadas. Por acaso, há uma pessoa que, assim meia maluca... Queres convidar para vir aqui? Quero convidar para vir aqui. Um dia destes. Porque gosto de... As inscrições já estão abertas? Vocês podem descobrir. Gosto do mood da pessoa. Nunca convivemos assim muito, porque é de outra geração, é mais velho que eu. Mas lá está. Mas tem-se umas ideias um bocadinho fora da caixa e eu sempre gostei disso. E então, o ano passado, há dois anos, fez um magusto lá em cima, em Santo António. E basicamente, o que andou a fazer? Ele levou um chapéu da praia, abriu, levou um assador e oferecia castanhas a quem passasse. Marinho Ramos. Eu não sabia que tinha... Sim, então ele se mete no Facebook. E o Marinho, algo que eu estava a dizer, é uma pessoa que eu gostava de convidar assim a ter uma conversa, porque eu sei algumas coisas dele, mas quer dizer, uma geração completamente diferente. Ele deve ter histórias super interessantes para contar, porque ele é um maluco no sentido saudável. Eu gosto da luz saudáveis. Eu também. Não é? Dá gosto da pessoa falar... Na verdade, é, por acaso até posso dizer que conheço a luz também. E Campeles, no fundo, é um bocado isso. É um bocadinho, sim. Não é? Se tu fores ver... Nós temos várias personagens. Temos personagens, mas não no sentido depreciativo. Aliás, porquê de sentido depreciativo? Eu acho que as personagens dão uma luz diferente às coisas. Dão um cunho. Se fosse tudo igual, quer dizer, era muito boring. Dão um cunho, não é? Dão aquele cunhozinho tudo... E essas pessoas podíamos convidar para... Sim, para ter uma... Para ter esses diversos cunhos. Umas conversas. Tu tens alguma memória que... Divertida sobre a festa? Sobre... De criança? De criança. Eu tenho uma. Quer dizer, essa é um bocado... Essa foi a que me marcou. Para sempre. Eu não, por acaso, não sei de que lado é que é. Tatuaste a data. É aqui que eu tenho esse cartilho. É aí, é aí. Pronto, ok. Como é que tu fizeste isso? Isto é... A festa marcou-me. Para sempre. Então, eu andava a jogar apanhada, atrás das miudinhas e não sei o quê. Na festa, sim. E então... Era uma tal... Sara! Donde? Tu gostaste? E partiste a cabeça por causa dela? Andava a correr e dei uma cabeçada no palco. Ui! E partiu? Foi isto. Era qualquer coisa para ter levado uns 10 pontos. Ah, porque foi assim um lenhozinho. Mas... Não, vou dizer. Que foi uma coisa... A minha mãe era... Era enfermeira. E eu cheguei a casa e a minha mãe responde. É pá, já estou farta do hospital. Acho que agora vou contigo para o hospital. E então fez aquelas borboletas que existem, que servem para fazer de pontos, mas que nem sequer eram borboletas próprias. É um... Agarras numa... No fundo, ela nunca foi escuteira e teve uma atitude de escuteira desenrascou-se. Como não queria ir para o hospital, que era tipo de noite. Agarrou em fita adesiva, dobrou assim ao meio, fez assim à pele, colou de um lado, colou de outro. Ah, não. E depois, quando isto estava a sarar, eu tinha um gato que resolveu meter-me aqui as unhas, só para ficar bem... Um gato preto e branco. Eu tive um preto e branco que era o Heathcliff. E o Heathcliff, lembro-me. Que ia comigo para a escola. O Heathcliff. Numa mochila que não tinha a pegar aqui, para ele ir com a cabeça de fora. E o gato ia todos os dias comigo para as aulas. A professora Conceição sofreu um bocadinho. Eu não bebia o meu leitinho da manhã, dava o leitinho ao gato. Te jura? Tu davas o leito ao gato. Tu és da pena. Tu davas o leito. O leito era o auge do dia. Ah, era? Nenhuma criança ia à escola para aprender a ler. As crianças iam à escola para beber o leito com chocolate. Ah, era? Sabes que eu não gostava muito leito com chocolate, dava o gato. Ok. Isso é um ato altruísta. Ou então era simplesmente um puto que não quer comer uma coisa e manda fora. Neste caso, dava o gato. Por isso. Mas tu sempre tiveste essa ligação com os animais. Porque eu lembro-me de vir aqui à vossa casa, ainda antes dos morangos, e tu teres répteis. Sempre gostaste de répteis. Sim, sempre tive uma pancadazinha. Umas cobras e as lagartixas. E essas coisas. Não sei bem porquê, mas era aquele espírito de aventura, acho eu. Cheguei a ter uns animais. Uns conseguiram sobreviver. Outros nem por isso. Mas pronto. Ela é da vida. Não era com o sentido de os maltratar, pan. Sim. Era só por... Acho que fez parte da aprendizagem e do crescimento. No fundo, é um bocadinho isso. Pois. Eu lembro-me desses momentos e lembro-me também do vosso cão. O Bobby? O Bobby. O Bobby. Lembro-me. Aqueles momentos que eu também tenho... O Bobby, isto era outras fases. Quer dizer, o cão andava mais ou menos solto. Ele saía, fazia filhos pelas cadelas nas vecinhas. E depois voltava. E depois voltava. Mas é que ele tinha sempre um ar tão simpático. Era um ar simpático. Era um cão que... Ele teve mais de sete vidas, aquela história. Porque ele levou pancadas de carros. Ele ficou cego de um olho. Ele tinha uma costuma pata, não sei o quê. Mas tinha sempre aquela... Feliz e contente. E atenção, teve estes percalços... Ele só é um campeonato. Ele teve estes percalços todos. Mas não morreu de nada disso. Morreu de velhice. Ele teve para aí 14 anos ou 15. Que rijo. Sim, eu lembro-me. Ele fez parte de tudo. Quer dizer... Sim. Era o Bobby. Era o Bobby. Que é um nome super original. Repara que o gato era Heathcliff. Mas o cão era Bobby. Mas tu conheces mais algum Bobby? Ah, não. Eu também não. É verdade. Pois. É um nome que está em desuso. Não, ele está em desuso. E eu acho que era só mesmo nos livros da escola. Mas eu tenho também uma memória... Mas é assim. Eu prefiro que chamem Bobby aos animais do que aquelas pessoas que dão nomes de... Irritou-me... Chatei-me um bocadinho. Nomes de pessoas. Por exemplo, eu conheço um cão que tem Salvador no nome. E isto aconteceu mesmo. E o cão no outro dia estava aqui em casa. E ao portão chegou a mãe do Salvador. O pai te disse... Salvador! E a mãe fica na dúvida. Se tu estás a chamar o cão ou estás a chamar o filho dela. Ah, ok. Tu tinhas também uma criança com esse nome. Ou seja... Ok, já entendi. No mesmo quintal. E quem é que respondeu primeiro? Imagino que deva ter sido o cão. Porque o cão está sempre mais desejando ter atenção. E os filhos, normalmente... Queriam estar a brincar. Quando são deslocados para o outro... Querem é que os pais não os levem para casa. Nunca mais cheguem. Ainda pegando sobre as memórias de Campelos, eu tenho também... Lembro-me de tu uma vez estares numa discussão sobre se as pedras cresciam ou não. Isto marcou a minha face. Se as pedras cresciam ou não? Não, tu não te lembras. Estávamos a plantar... Estávamos, quer dizer, vocês estavam a plantar uma pedra porque tu estavas a teimar que as pedras não cresciam e havia outra pessoa que dizia que as pedras cresciam. Pronto, eu sei quem é essa pessoa. Eu também. E elas crescem. E eu só me lembro... Achas que estava um bom entrevistado aqui? Estava. Então, mas é teu ou é o meu? Não, é teu. É teu porque era teu colega. Sabes que eu gosto de ser um homem e mulher. Por acaso, eu tenho essa dificuldade. Eu estive a fazer uma espécie de listas para pessoas que eu gostava de conversar aqui e tenho mais homens que mulheres. Eu acho que devia ser mais equilibrado. Porquê? Não sei. Eu acho que não. Acho que não, não sei. Acho que em termos de dinâmica, eu gostava que não vai acontecer de ser uma vez homem, uma vez mulher, uma vez homem. É coisas pármicas. É como isto está aqui. Se tu reparares, eu tentei centrar isto. Na imagem. Não, mas assim, também seguimos todos os passos que nos deram para as ideias. Portanto, se vocês repararem, isto está tudo aqui numa harmonia. Certo. Isto não foi, as pessoas podem pensar, ah, meteram aquilo para lá, como eles gostam. Não. Não. Está ali peixe porque o Feng Shui... O Feng Shui disse que ficava bem um peixito no nosso vídeo. E então o peixe apareceu. Posto isto. Gosto muito disso. Posto isto. É porque, eu estou a gostar disto porque parece que tu estás a conduzir uma entrevista. Notas. Acho que tu pensaste. Por acaso, não. Não. Bom, agora vai ficar a dúvida, não é? Mas estás vermelha, Joana. Isso é do vinho. Ah, é do vinho. Ah, pá. Vá lá, estou a ficar atrapalhada. Não. Portanto, acho que, de facto, é possível termos conversas profundas com o Sun. Queres ver uma conversa agora profunda? Uma coisa que te irrite em mim. Te irrite? Que me irrite? Sim. Que eu... Uma característica minha que te irrite. É, pá, não sei. Mas? Mas? É, pá, estou-me a lembrar só de uma situação. Não me lembro mais de nada. Que foi... Foi... Mas não foi nada de mal. Atenção. Não tens a já desculpar-te. Não, não, não foi. Nós tínhamos que arranjar X pessoas para fazer um vídeo e tu querias aquelas X pessoas e eu explicava às pessoas. Não te lembra? Não. Isto já foi à boeda de tempo. Conta. Mas a única coisa que eu me lembro que entrámos em discordância, que foi... Tu querias que... Não é preciso estar a explicar às pessoas, não sei o que é, para o que é que é. Chegas e perguntas de onde é que é e se for... Tínhamos que arranjar várias pessoas de vários países. Não me faço ideia do que é que estás a falar. Acho que foi a única vez que nós não concordámos em qualquer coisa. É só isso. E depois, eu disse assim, está bem, mas é assim, eu não posso chegar ao pé da pessoa e dizer de onde é que... De que país é que é e a pessoa responde e se não for daquele país que eu ainda não tenho, virar as costas. Tens, porque temos que cumprir o tempo. Ah, já percebi. Estávamos em conceitos de trabalho. Estávamos em conceitos de trabalho e acho que foi a única vez que eu me lembre, estás a ver, de alguma coisa que tenha irritado. Pode ser. Nós até temos alguns pontos de vista diferentes em algumas. Sabes que eu tive uma pessoa que foi interessante, isso foi em contexto de festival, portanto de cansaço extremo, mas que determinada altura... Atenção, não me trataste mal nem nada do... Não, 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 mas atenção, mas eu consigo perceber que a determinada altura, num contexto desse tipo de trabalhos, tu precisas ter alguém que esteja mal disposto e esteja a gritar e esteja a levar as tropas para a frente. E a determinada altura eu estava a assumir esse papel e eu costumo ter muita flexibilidade ali a uma altura que, pum, bora, siga. Mas... Mas houve uma pessoa que... Eu estava... Houve uma pessoa que alguém, de certeza que te fez algum reparo, não sei, que te disse também que... Isto está bom. Olha lá. Caramba, obrigado ao nosso patrocinador. Portanto, isto faz e faz tudo. Não, não, não tem a ver com isso. É que eu esqueci mesmo da linha de... Então, para ver se te recordas. Portanto, eu estava só a dizer isso. Foi num contexto de trabalho que eu não estava a concordar da forma como tu querias atuar. E eu estava a defender o meu ponto de vista e tu estavas a defender o teu. E acabámos por estar ali, tipo, cinco minutos, estás a ver, a trocar palavras e disse não, Samuel, não pode ser assim. Não tenho coragem de fazer assim. E tu, tem que ser assim. Ah, já sei o que eu ia dizer. A propósito disso, eu tive uma pessoa que me conheceu em contexto festival, portanto, nesse contexto com essa carga, digamos assim, e que imagina, três anos depois, eu sentei-me com essa pessoa e com outro grupo de pessoas a almoçar e a pessoa, no meio do almoço, disse isto. Ah, tu afinal até és um tipo bem disposto. Eu conheci-te sempre com um ar acabado e mal encarado e a tratar mal as pessoas. Foi literalmente isto. Ups. Ups. Tu costumas formar logo uma opinião sobre as pessoas ou a dás um desconto? Epá, eu acho que todos nós formamos. Sim. É imitável. Depois podemos é ter, ou não, mais ou menos margem para corrigir isso. Eu tenho vindo a tentar, ao longo da vida, conseguir ter mais maturidade para perceber que aquilo que as pessoas fazem é uma consequência de qualquer coisa. Mas nem sempre é fácil. E quando são esses conceitos, contextos profissionais, tenho mais dificuldade. Porque aí, lá está, vem mais ou de cima esse lado do rigor. Em contexto, por exemplo, discutista, enquanto chefe de discutista, estou lá para que o miúdo erra tipo 100 vezes e eu estou lá 100 vezes para lhe dar a mão. Em contexto profissional, é mais difícil. Tu já tens, e eu acho que isto também é uma coisa que a vida nos vai trazendo, tu já tens aquelas pessoas na tua cabeça que diz assim, epá, é uma excelente pessoa, mas não consigo trabalhar com ela, por exemplo. Eu tenho. Epá, eu não vejo bem a coisa assim, porque como o meu trabalho é diverso. Sim, não tens sempre os mesmos colegas. Ou seja, eu consigo perceber, esta pessoa não, aliás, já tive discussões inclusive com a minha mulher, que ela dizia, então mas porquê que não me levas para esse trabalho e eu respondo-lhe porque não tens o perfil. Aliás, eu acho que tinha jeito para recursos humanos. Quem? Eu, eu, eu acho que tinha jeito para recursos humanos, porque eu olho para as pessoas e as pessoas às vezes dizem, mas estão assim comigo, então mas mete-o não sei quantos. Eu disse, não. Ou disse, talvez. Quando eu digo talvez, é porque aquilo não é a pessoa ideal, porque eu sei que vai ter alguns problemas naquela função, mas eu posso ser uma pessoa que digo de todo que não para determinado trabalho e é a primeira pessoa, e meto-o em primeiro lugar a gerir uma equipa ou a tomar conta de outro trabalho. Portanto, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a função, com o trabalho. Acho que mais ou menos há encaixe para todos, excepto aqueles que não querem trabalhar, os irresponsáveis, esses não dá. Esses, há alguns riscos, tipo assim, não mais. E qual é a personalidade de pessoas que tu mais gostas? Ah pá, essa pergunta nem consigo responder a isso. Não. A personalidade de pessoas que mais gosto. A personalidade das pessoas, tipo, há pessoas que eu não, sabes? Lá está, como tu dizias há bocadinho, que eu até gosto de analisar pessoas. Tu gostas de analisar pessoas? Tu gostas de provocar, melhor, para além de analisar, tu gostas de provocar ali qualquer coisa na pessoa, seja o que for, mas tu gostas nem que seja... Sou pica-meolos. Não, não. Não mas sou. Ok, mas não é nesse sentido que eu estou a dizer. É tipo, tu gostas de, a pessoa diz-te uma coisa e tu gostas de acrescentar qualquer coisa para a pessoa ficar a pensar. Certo. Não é o pica-meolos. Para mim, o pica-meolos é aquela pessoa que está ali... Não, mas tenho isso... Tu pica-meolos, faço muito com os miúdos, faço um bocado de bullying, até costumo dizer eu sou a favor do bullying. Não, ou seja, eu faço um bullying com os miúdos, que é quando um miúdo tem um determinado problema, eu falo várias vezes nisso, mas o objetivo não é estar a rebaixá-lo, é fazer com que ele relativize tanto aquilo que aquilo deixa de ser um problema. Claro que já houve vezes que se calhar me excedi nessa abordagem, mas de uma forma geral eu já tive miúdos que fiz isso bastante e hoje são tipo mega meus amigos e tipo levam a cena completamente na boa. E eu depois deixo... Porque é assim, o bullying acontece muitas vezes porquê? É porque alguém reage. Tu chateias-meolos, tu não gostas de... Não podemos pôr a culpa na pessoa. Certo, mas tu não gostas de... Nós não podemos pôr a culpa na pessoa, mas nós enquanto seres que de alguma forma contribuímos para a educação de alguma, sejam os filhos ou os filhos de outros, acho que temos um papel muito importante, enquanto educadores e também pais, em lhes dificultar a vida, porque é bom tu dificultares... Porque quando eu faço isto a um miúdo, eu estou lá para imparar o miúdo. Quando eu lhe dificulto a vida, eu estou lá para impará-lo. E nós enquanto pais educadores estamos para imparar até uma certa idade, depois há uma certa idade, ou por problemas de saúde, ou por idade, ou o que for, deixamos de estar a imparar os miúdos. Então é melhor nós fazermos os miúdos passarem por algumas dificuldades na fase onde eles podem passar por dificuldades e depois nós os ajudarmos a dizer, passar por dificuldades. Atenção, passou-se isto assim, assim. Eles próprios fazem uma análise e no futuro, quando não têm esse amparo, essa rede dos pais ou dos educadores, podem fazer um caminho muito mais tranquilamente e se calhar são eles a rede de outras pessoas e é nesse sentido. E acho que ganhei, perguntavas a importância dos que dizem-me, são amigos para a vida, eu tenho pessoas que agora estou aqui, vou ali a uma telefona, telefona, dizer que eles precisavam de estar daqui, eles largavam o que estavam a fazer e vinham aqui e ao contrário é igual. É bom, não é? Quando existe essa... É brutal. Tu quando consegues... Não quer dizer que os crios estão no esgotismo. Não. Eu conheço outras pessoas que fazem desporto, outro tipo de atividade, de um desporto, imagina. Acredito muito que quando têm aquela equipa, são equipa para tudo. Claro, claro. Não só para o desporto em si, mas conheço pessoas que é realmente assim, são amigos desde sempre, foram colegas de equipa e são tipo os amigos do peito. Sim. É giro, eu costumo dizer no esgotismo é, cada miúdo tem a sua chave, nós é que podemos conseguir encontrar a chave certa ou não. Se há um miúdo que desiste do esgotismo, ele pode não ter perfil, mas pronto, se ele desiste do esgotismo e tu sentes que há um potencial gigante ali, não sei o quê, eu costumo dizer, a culpa é sempre dos chefes, o chefe é que não conseguiu chegar lá, tem de haver forma de chegar lá. Opa, e inicialmente, quando eu perdia, salvo seja, quando um miúdo saía, aquilo para mim era um tormento. Eu começava só a pensar onde é que eu errei, agora já consigo relativizar mais isso, perceber assim, ok, eu não consigo fazer a diferença em todos, mas há uns quantos sentes, pá, há miúdos que tu apanhas com 14 e tipo aos... Eu já tive miúdos aos 16 e eu disse, para mim podes sair do esgotismo, está feito, já tiveste o... E sentes aquela coisa da missão cumprida? Pá, sentes, sentes um clico brutal. Ou seja, quando tu estás com essas crianças, adolescentes, vá, tu não é mais adolescente já, tu sentes que tens esse dever? Eu sinto que tenho esse dever e sinto que isso comigo funciona sempre melhor que as mulheres. Como assim? Eu sinto que consigo trabalhar melhor as mulheres que os homens, não me perguntes porquê. consigo puxar mais por elas, ou seja... Se calhar o homem vê-te assim, não sei, assim, olha-me esta agora, vem para aqui, não sei o quê, e a mulher gosta sempre daquela... Não sei, sei que se eu pensar, e isto é um bocadinho um contrassenso, que é, eu quando faço uma análise costumo dizer, e a trabalhar no meio de mulheres é muitos problemas, porque as mulheres têm aquela tendência de complicar coisas que os homens relativizam muito mais. mas depois, quando começo a montar equipas, as equipas que eu tenho atualmente, a base são muitas mulheres. Mas são elas? Sim, dessa responsabilidade são mulheres, portanto, é um contrassenso em mim, mas tem a ver que são mulheres que de alguma forma eu contribuí para alguma formação delas, e lá eu sei que elas estão lá para resolver, não estão lá para ligar esse lado que às vezes as mulheres têm de... o lado feminino, não é, que são muito, arranjam problemas, arranjam intrigas, arranjam... Porquê? Ah, mas eu, porquê? Cromossomas? Hormonas? Hormonas? Problemas hormonais, não sei. Não faço a mais pequena ideia. Mas pronto, és um curioso pela vida, não é, Samuel? É isso que eu amo. Tu estás muito Daniel de Oliveira. Eu gosto do Daniel de Oliveira, eu gosto da vertente dele, portanto, tu és um apaixonado por pessoas. Sou, nem todas, mas... Sim, de modo geral, há pessoas que odeiam pessoas, não é, e que abominam o ser humano. Não, mas tu sabes que eu... Tinha um trabalho que havia alguém que dizia assim, odeio pessoas, odeio pessoas, e pensava que aquilo era um desabafo, que no fundo é um coração mole e que gosta de pessoas e não sei o quê, mas aquilo há um fundo de verdade ali, porque eu já tive esse sentimento a determinada altura. E acho que passa às vezes em situações... Ligares muito com elas, não é? Quando fazes atendimento ao público. Coisas de atendimento ao público. Porque lá está, porque são pessoas... Não é a questão de tu estás a conhecer uma pessoa e a estar a fazer um caminho com ela. As pessoas chegam a ti e trazem os problemas dela para ti, mas tu não estás... Como se fosses culpado de... Ah pá, sim, elas estão revoltadas com a vida e... Sim, sim, acontece muito. Acontece muito, portanto, consigo perceber esse lado do odeio pessoas, a quem trabalha... A servir pessoas. A servir pessoas. Seja no que for. Que deviam ter mais respeito, porque não é por nós pagarmos que podemos tratar mais à esquerda ou mais à direita. A educação tem de lá estar. Sabes que eu às vezes, já pensei, diversas vezes até, que devia haver alguma lei, se assim podemos chamar, de pessoas que podiam... De pessoas não. Do trabalhador ter direito de tratar a pessoa na mesma moeda. Pá, Samuel, isto devia... Isto era terapêutico. Certo, mas isso é uma conversa quando tu dizes ter o direito de... Eu estou a falar isso muito para sindicalismo. Não, mas eu não sou sindicalista. Eu não sou sindicalista. Nem de perto. Não sou sindicalista. A questão é, com que direito... Sim. Isto é mais quase que bom senso, ou educação, ou sei lá, respeito pelo próximo, se me quiser chamar assim. Com que direito é que as pessoas podem chamar-te o que quiserem e se receberem em troco fazem uma reclamação. Portanto, eu que sou cliente, posso bater-te, mas tu não podes responder, tens de estar ali a sorrir e a levar as chapaditas e não... Joana, eu não sei se já te tinha dito isto na altura que fui o teu mentor, por assim dizer, mas a vida não é justa. Ok. Olha, justice. Porque isso é uma banda. Já vi. E gostaste? Gostei. Há uma história muito engraçada à volta desse concerto. Então? Tem... Olha lá está. Tem precisamente a ver com... 100%. Ui! Está bem. Tem a ver com isso. Consegues dizer o nome da música? Não. Um cara, eu seguiria ao YouTube já. Eu estivesse a ver este podcast, depois ia a pausa e ia ver o YouTube. Hum, quem será a pessoa? Está bem. 100%. A pessoa, sei. Mas fiquei imaginado. O concerto Justin, música, qual é que seria? Ah, ok, ok, ok. Não, porque... Olha, por falar em música e na tua... Mania não será o termo, mas quando nós partíamos para um vídeo, se estivesse a música, aquilo fluía melhor, porque já estavas a visualizar, estavas a realizar o vídeo na tua cabeça. No fundo eu faço um videoclip antes. É. Qual é a música da tua vida? Ui, Samuel... Não podes ser só tu. Exato. Mas não tenho só uma, na verdade eu tenho várias, sabes? Mas... Não consigo, não consigo. E ia estar a ser injusta para comigo. Ah, então pera. Eu escolhi só uma, amiga. Pera, amiga. Faz assim, mas escolhe para agora. Se estivesse a estar a tocar uma música agora, de fundo, qual era? Agora, portanto, se quiséssemos levar isto... Epá, poxa, também foste logo a fazer difícil. Para Adelaide, quando fizemos o vídeo da Adelaide, foi de caras... caras nossas. Tive ali na dúvida entre uma e outra. Mas agora tu estás a casa a ver, em vez disto de ser um podcast assim tão cru, era editado tipo alta definição, que tem sempre aquelas musiquinhas de fundo. E tu estavas a... Aquelas musiquinhas de... A nossa conversa, no fundo, foi sempre muito na base do exagero desconhecido, não é? Que as pessoas podem ficar ainda na dúvida se estamos a falar, porque nós também temos esse dom, não sei se já o mencionaves, porque conseguíamos estar aqui a falar de nada. Certo. Pronto. Uma música para este momento. Sabes, no alta definição eles vão passando várias... Sei, mas eu agora, tipo, escolhes uma, vá, senão vais estar aí a dar a playlist completa nunca mais. Que difícil, Samuel. Olha, já sei. Ia passar uma da Al J que eu vim a ouvir pelo caminho. Ok. Como é que se chama? Não sei. Pronto, mas é Al J. Mas eu hei-te lá a chegar, se me meteres aí eu saberia qual será. Mas sim, sabes que eu consigo inspirar-me melhor se pensar naquilo que vocês chamavam sempre que era o fim. E se escolhe-se depois? Não. Para mim era quase como que ali um... Uma trave. Um entrave. Epá, não. Era tipo um maestro para aquele vídeo. Estás a ver a dimensão. Uma filosofia. Estás a ver a dimensão. Para mim a música era o maestro daquele vídeo. Se tu me fosses dizer, esta música é para... Este vídeo é para ser com a música chutes e pontapés. Samuel, esta conversa tinha que ser... Casinha, mas é porque estamos em casa. Casinha. Pronto, tinha que ter aqui outra dinâmica. E pronto, e foi sempre a música que orquestou a minha vida. Não, mas é verdade. Nos vídeos é verdade. E sabes que eu às vezes, quando estou a trabalhar... Estou irritada com alguma coisa... Tipo, ok. Isto resolve o tipo, não me chateiem mais. Sabes a técnica dos... Dos fones. Dos fones. Impecável. Eu viro logo. Eu já estou... Sabe que... Noutro sítio qualquer. Epá, esse tem de adicionar a minha lista de possíveis entrevistados. Há uma pessoa que tu conheces. Mas, por exemplo, não vai estar a ver. E ele diz assim... O segredo de um bom casamento... É a playlist? Não, não, não. São os fones. Como assim? Tenho os fones na casa de banho. Tenho os fones no quarto. Tenho os fones na sala. Tenho os fones no bolso. Quando ela começa a falar... Eu meto os fones. Porque ela assim não discute com ela. É para ocupar a discussão, portanto. Certo. E será que ela se sente ouvida? Epá, não sei. Mas eles já estão juntos... Tu conheces a pessoa. E ele vem aqui e conta esta história... Eu acho que sei quem é. Conta esta história na boa. Também é uma personagem. E lá está. Isso que... Eu não faço ideia. Se vamos fazer muitos poucos programas, não faço ideia. Mas o que eu quero dos programas é... Aquela gargalhada que iniciámos. E as gargalhadas com... Que não podemos dizer sobre o que é que foi. Que vamos acabar. E é um bocado por isso. É importante sentar alguém desse lado que a determinada altura me vá fazer rir. Ou que me vá fazer chorar. Mas tem de haver qualquer coisa. Chorar? Caramba. Chorar. Quando é a última vez que choraste, Samuel? Não precisas de contar o motivo. Tu choras quando vês um filme. Eu choro. Ah, eu choro. Tu choras? Chora, chora. A ver filmes. Bué. A sério? Bué. Mas é que parte. Não, mas sabes que o mais parvo é que eu acho que às vezes choro com filmes que até... Que até o tipo de desfecho é tipo quase clichê. Previsível. É previsível. Tu vês as duas primeiras falas e já sabes, ok. Não é que já sei, mas aquilo não é mesmo a dar-me um coisinho. Eu choro. Mas depois há uns que choram mais. Sim, sim. Mas eu, aliás, e gosto, gosto... Quando um filme te faz chorar sentes, ok, uau. Gosto. Aliás, eu acho que as comédias românticas têm um espaço na minha vida que passa por eventos, como eu costumo chamar, um filme domingo à tarde. Ou seja, eu não tenho vontade de ver uma comédia romântica ao cinema. Porque a comédia romântica eu sinto que é uma coisa que o cérebro está um bocado desligado. É quase como ver uma telenovela. Tu já sabes um bocado em que é que eles, não sei o quê, primeiro estão juntos, depois há um momento que têm ali uma chatice, depois juntam-se, depois há um momento que eles disparam e quase no fim e depois aparece a correr e o avião já vai ser apanhado ao comboiro. E tu choras? Nesses não. Nesses não. Pá, só se tiver ali algum twist, alguma coisa, que tu vejas que caja uma ligação a ti. Estás a perceber que sentes ok, isto podia de facto ter acontecido. Consigo ver isso, é super light e é para não puxar pelo cérebro. Mas de uma forma geral, gosto muito mais de filmes que ou que me ponham tenso ou que me ponham a chorar ou aquilo tem-me de fazer pensar. O cérebro tenta estar ativo. Pá, e é tipo, tens-me de chorar? Está-se bem. Não é que há vergonha nenhuma. Eu também não tenho vergonha. Eu choro facilmente. Aliás, eu chorei durante o Bruno Nogueira num dos episódios. No 25 de Abril. Eu chorei pelo 25 de Abril. Não, eu chorei no 25 de Abril. Tipo, daquilo tocou, sabes? Ok. E fiquei assim, uau, incrível. Acho que foi a última vez que... Pois, foi. Assim, em algo. Foi dessa vez. Não me lembro, mas, por exemplo, eu consigo-me emocionar a ver vídeos de concertos. Se estiver lá, então melhor ainda. Aqueles momentos que o artista se cala e é só o público quando se sente que é mesmo ali uma comunhão, estás a ver? Pá, e ver isso em palco, como já tive... Por acaso, nunca tive, acho eu, em palco em nenhuma música que fosse músicas que eu adorava. Tipo, subia palco, via uma multidão e via as pessoas a cantar, man, e aquilo é um sentimento forte. Acho que para o artista deve ser brutal. Tipo, eu arrepio-me a ver aquilo. Mas eu acho que se entrasse num momento desses que uma música que já me dizia eu acho que me desfazia em lágrimas na hora. E isso ainda nunca fiz. Normalmente estou do outro lado. Estou do outro lado e é brutal. E é brutal. É, por acaso, falando nesse tema, adoro ver aquela aquela parte que o artista se entrega, sabes? E que está a ser recíproco, ou seja, o público está em êxtase e ele também, ou seja, há aquela... Mas sabes que eu já vi abordagens diferentes e eu gosto dessem que de repente se baixam as réguas, ou seja, eles param de tocar e as pessoas cantam. Depois podia haver uma contradição, dizer, mas ele está a ser pago para cantar, mas ele está a calar e as pessoas é que estão a cantar tudo. Caga nisso, eu gosto daquilo. Já vi músicas que chegam ao single e o público canta quase a música toda e o artista faz ah, ah, mas eu gosto daquilo e quero continuar a gostar e quero lá saber se ele está a cantar ou se não está a cantar e ele é que está lá e ele é que está a proporcionar aquele momento. Mas já estive em concertos onde artistas estavam a ser, pá, brutais e dão zero espaço para o público cantar e o público canta a tudo e tu nunca ouves o público. Tipo, tu ouves que estás no meio deles, só que nunca há o espaço para o... E tu achas que é importante? Epá, eu acho porque me gostou de estar e inclusive bandas que eu gostava muito... E eles vão dar em espaço? Nunca senti isso. Zero espaço, zero espaço e tipo, não posso dizer que eles estivessem a dar um mau concerto, mas aquilo não é o concerto que eu quero. Tu gostas de ter a oportunidade de gostas de interação? Porque senão eu posso estar... Mas é que estava a haver a interação, mas eles não se calam para ouvir a interação, estás a ver? Eu até fico na dúvida se eles ouviram ou se não ouviram. Por acaso nunca tinha pensado nesses pontos. Eu estive em Red Hot, por exemplo, Red Hot Chili Papers, que é um tipo de som que eu gosto, no Rock in Rio, pá, eles tecnicamente irrepreensíveis, notava-se que tipo entre o vocalista e o baixista, o baixista toca para caraças, fazia ali uma química e notava-se que eles estavam a fazer uma química no espetáculo, mas o povo estava ali gritava, gritava, gritava para acompanhar e eles estavam lá pau, 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 a debitar o concerto. Se calhar já tinham combinado. Tipo, olha, não vamos dar a oportunidade a ser pouco. São estilos, não gosto tanto desse. Gosto da banda, acho que a banda tocou muito bem e o espetáculo é do caraças. Para mim faltou esse, esse plus, esse extra, para sentir a comunhão dos dois lados. Eu, por acaso, essa não o noto tanto, mas noto quando um artista não interage com o público. Chega ali, canta e tu estás na mesma a adorar, estás a ver, mas tipo diz obrigada no final e está a interação feita com o público. E aí sinto falta. Eu assim, só chegam aqui, cumprimentam, vão embora, agarram na bandeirinha e... De Portugal e metem às costas. E metem às costas e pronto, não é? E aí sim, noto. Noto a diferença. Qual foi o concerto mais que estás de ver? Olha, o mais recente foi... Tenho vários, mas pronto. Um deles foi nesta quarentena, na passada, na 1.0. Foi de um artista português que eu não apreciava, embora já tivesse aqui alguma relação com o artista. E foi Tiago Tencourt. Pá, Samuel, ele no sofá dele deu um concerto, sabes, em que tu estás sentada no sofá... Mas isso é uma sensação muito boa, que é quando tu não dás nada para um artista, não dás nada, salvo seja, não tens uma expectativa alta para um artista e ele te surpreende. Isso é um tipo de sentimento. Ou seja, eu diria que isso foi um concerto que te surpreendeu. Surpreendeu-me, sim. E fez-me realmente ter ali sensações bonitais. Mas e um concerto que tu tinhas boa expectativa e correspondeu? Tipo, uma banda que tu gostasses de ver e... E correspondeu? Sim. Ui, tenho várias. Olha, sou fanática por Foster the People. Ok. Fui vê-los e... E foi por lá. Depois de vê-los foi numa live? Não. Mas viste-os... Não, não sei porquê. Não, mas eles não estavam numa live. Mas eles foram numa live um ano que fizemos... que pedi um carro daqueles sexto para levar o Miguel a filmar lá de cima ao público e temos uma filmagem brutal. De Foster. Brutal. A sério? Eu estava nesse ano. Não me lembro de ser Foster. Brutal. Foi uma coisa que nós fizemos sem autorização dos managers da banda a arriscar-me de que o artista pudesse ver aquilo e pudesse haver problema. Fizemos uma filmagem tipo brutalíssima. Está no YouTube. Não sabia que era deles. Eu estava lá nesse ano. Estava lá com o meu mentor, Igor. Mas não me lembro que era. O Igor é teu. Gosto... Sim, o mentor. Não, é teu entrevistado. Estou aqui a pensar. Ah, pois é. Falamos de alguém e eu penso. Será que vens? Por acaso já não o vejo há séculos. Estás a ver? Pronto, Igor, estás convidado para ficar aqui. Também gostei muito de ter-me em Paula. Houve um ano, Samuel. Eu estava, olha, estava a jantar. Ia jantar e de repente, ah, sim, porque o teu irmão nomeadamente goza comigo sobre isso, que é, eu sou pessoa, nunca me aconteceu, mas eu era a pessoa para pagar um bilhete para ir ouvir uma música. Uma. Já é parvo, eu sei. Mas, sabes? E, e, então... Acho que ele tem razão para gozar contigo. Tem-me em Paula, estava no, no cartaz e eu estava a almoçar, a jantar com as tuas Samuelas e de repente veio a minha música favorita. Tipo, a tíbia que, para tudo, larga o jantar e vai a correr. Pelo recinto, pronto, aquele caminho todo. E fui ver. Tem-me em Paula foi lindo. Depois acabei por ver outro ano que eles voltaram e foi, pá, brutal, sabes? E vi o concerto mesmo do, do início, do início, quer dizer, mesmo à frente. Sabes quantos são concertos que eu gosto? Adoro estar mesmo à frente. Olá! Take 2! Take 2! Isto é o que dá, pôr-as as pessoas todas em isolamento, não é? É. E agora não temos a nossa equipa técnica que está sempre ali atrás. Ah pá, sim. Com todos os promenores. não podemos lembrar de tudo, não é? Sim, é um bocado. O pessoal pensa que isto é fácil, mas são não sei quantos micros e não sei o quê. São muitas coisas que nós temos que conseguir gerir aqui. Tão como... Nada que o vinho não resolva. Nem mais. Cura tudo. Cura tudo. Mas estávamos na parte dos concertos. Estávamos na parte dos concertos. Dos concertos e tu... Sim. O concerto puxa sempre um bocadinho ao álcool, não é? Sabes que eu e o seu irmão temos uma história... Será a tua maior bebedeira? Muito engraçada. Na festa de campelos, por acaso. Lá está. A festa de campelos tem várias memórias. Tem várias memórias. De bebedeiras? Tem algumas? Desde crianças até aqui. Por acaso é engraçado. Eu colaborando com a festa em tantos anos nunca me bebei numa festa de campelos. Pronto. Eu consigo passar uma festa inteira sem beber. Pronto. Mas também porque estás num conceito, estás num contexto de trabalho bem mais... Ah, mas eu conheço pessoal que no contexto de trabalho bebe. Eu não consigo. Porque sinto que se beber pode me levar a não cumprir uma determinada responsabilidade. Sim, mas aí também vai depender... E eu ao mesmo tempo consigo admirar. Nomeadamente eu conheço pessoal que bebe já num momento de descompressão que a responsabilidade já não é assim tanta e eu não. Eu é tipo até realmente acabar... Não consegues? Ligas ali... Não, porque lá está. Na minha cabeça apesar daquilo ser voluntariado é uma responsabilidade e faço igual na festa como faço quando estou a nível profissional. A atitude é mesmo. Mas sabe, mas sim, eu acho que de beber durante o trabalho não. Eu tenho... Mas lá está. Na festa eu acho que no fundo há pessoas que estão a colaborar não estão a receber. Tu dás-lhes uma camisola parece que ganharam um ordenado e estão ali a beber uns copos e a desafiar uns amigos acho que acaba por fazer... Faz parte. Faz parte, sim. Faz parte. Mas lá está, depende também da função que está a fazer, não é? A próxima vez que fizermos isto para além disto temos de estar a assar um choricinho. Olha, pois era. Isso era mesmo. Sabes? Por falar em chouriço lembra-me sempre de um desafio que tu uma vez quiseste fazer. Sim. Minha adolescência de peito de feito a querer mostrar. Porque nós assávamos chorices. Chorices eu e a tua irmã e o teu irmão. Linguiças? Umas linguiçazinhas era sempre para nós era aquele lanche perfeito, não é? É como agora os miúdos a fazerem os stories era nós a fazerem um choricinho assado. E aquilo caía sempre bem. Mas sim, voltando um bocadinho atrás há pessoas que conseguem gerir seja que trabalho for, seja em contexto de festa seja noutros contextos qualquer portanto vão à hora do almoço e está-se bem vou aqui beber uma cerveja ou vou beber um copo de vinho e está tranquilo. Por acaso tu não olhas para a tua juventude e mesmo daquelas brincadeiras parvas que se tem sempre não foi saudável ou seja e tu e essas grande parte das minhas com os teus irmãos tipo nós fazíamos aqueles vídeos para a escola pronto fazíamos essas coisas todas éramos rebeldes saudáveis não fazíamos nada para prejudicar ninguém estás a ver? Sim se calhar pode haver quem não é vice como lá está estamos a voltar àquela conversa nós estamos a ficar velhos a das memórias sim a das memórias e que no meu tempo é que era porque lá está porque tu ias para a escola se calhar ias sozinha e agora aos miúdos quer dizer eu fui vou buscar o meu filho à escola ao pôr aquilo há uma fila de carro os miúdos hoje em dia nem sabem ir para a escola a pé nós temos temos um sentimento de insegurança quer dizer se calhar o mundo não é assim tão mais inseguro agora do que era na nossa altura na nossa altura se calhar emprenhamos um bocadinho mais pelos ouvidos porque desde que eu sou miúdo sempre ouvi o histórico está aí uma carrinha uma carrinha branca sempre houve essas histórias de fotografar exato pois as miúdas pousavam leva 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 as crianças leva as crianças e não sei o quê sempre houve essas histórias na verdade eu enquanto pai acho que se calhar deveria pôr o meu filho nessa nessa situação mas ao mesmo tempo quer dizer é aquele receio e não é um receio que é só teu até porque se acontecer uma coisa à criança hoje em dia quer dizer se antes era uma coisa natural os pais agora estão em tribunal por negligência e é sempre uma fronteira difícil realmente onde é que está a negligência ou onde é que estás a proporcionar o crescimento o ideal seria ele ir a pé e nós irmos à distância a vigiar mas todos os dias é capaz de ser um bocado chato e acaba por ser mais rápido de ir para o outro carro pois não despechado exato do que fazer esse percurso a vigência lá está ser a tal rede que eu falava ele falava há pouco do escrutismo ah ok 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 sim 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 mas por exemplo eu olho para trás para o passado e temos todas estas diferenças e daqui por 20 anos vamos o Simão um dia vai dizer também que fez coisas e que os filhos dele não vão fazer mas isto para ligar aqui a outra questão que é imagina que tu agora ganhavas não tinhas-te de preocupar com um aspecto da tua vida falaste em preocupação segurança qual era o aspecto que tu gostavas de não te preocupar um aspecto da minha vida um aspecto da tua vida estávamos agora a falar de um aspecto de segurança um aspecto de segurança um aspecto tu por um lado podes dizer financeiro mas acho que financeiramente não resolves os problemas de saúde e agora com isto do Covid acho que a malta fica toda um bocado mais alerta e desperta para isso e acho que é uma coisa que acontece ao longo da vida de toda a gente com o crescimento é nós temos uma fase que somos um bocado invencíveis por isso é que se diz que agora os jovens também são quem quem leva a propagação e é um bocado isso nós achamos sempre que as coisas acontecem aos outros aliás quando este vírus começou era na China não era cá era lá do outro lado como já houve como já houve outros e eu acho que ao longo da vida como tu te vais deparando com situações familiares de pessoas que vão tendo doenças e vão morrendo e etc acho que ao longo dos anos vais te preocupando cada vez mais com a questão saúde e tendo alerta e atento a outras coisas que não tiveste o que é e que é um um bocadinho um contrassenso que é quando são os teus pais a dizer-te se calhar devias fazer desportes se calhar devias comer couve se calhar não sei o que tu não ligas nenhuma depois quando o problema te bate à porta normalmente já é já é tarde demais ou pelo menos só vais aligerar o problema não o vais não o vais resolver por isso é que nós acho que acho que todos devíamos ter capacidade e isto também é um bocadinho uma coisa cultural talvez se calhar devíamos que há outras culturas que o fazem mais se calhar devíamos valorizar mais as pessoas mais velhas ou seja ter mais em conta aquilo que eles que eles dizem que é uma coisa um bocadinho generalizada nós achamos ah está bem está bem está bem são vocês no vosso tempo não ligamos muito enquanto há há outras culturas onde quando uma pessoa mais velha fala é tida em grande em cada é quase como um sábio é quase como um exato é quase como um sábio nós aqui temos desvalorizamos é desvalorizamos e depois é é cultura lá está é mais ocidental é se calhar pensamos em ganhar dinheiro e ter uma estabilidade e depois mais tarde vamos estar a pagar um lar para alguém e noutras culturas se calhar os lares têm menos ocupação e as pessoas são mais cuidadas no próprio seio familiar mas tu sabes que isso também não é só uma questão da visão dos filhos é também uma questão da visão dos mais velhos eu curiosamente li um livro que falava precisamente sobre isso e era uma comunidade no oriente onde as pessoas onde a população é a população uma região do mundo onde a população vive até mais tarde e portanto a idade média eu não sei dizer qual é a idade média mas ultrapassa seguramente os 89 anos portanto as pessoas são todas muito mais velhas e essas próprias pessoas têm já outros hábitos que vão adquirindo que vão adquirindo que não que já têm que já é intrínseco neles ou seja assim o que estás-me a fazer dizer é que não é só um problema não é só um problema dos jovens os próprios os próprios idosos se calhar não querem dar um certo trabalho aos mais novos porque é isso que culturalmente também estão treinados não é a própria visão sobre a vida a própria visão sobre a vida porque por exemplo essa comunidade em específico que eu li eles vivem numa comunidade de mais velhos todos os dias querem fazer desporto todos os dias querem aprender o que estás a ver não é têm que é querem é diferente portanto e achas que ler isso pode ter provocado alguma pequena mudança em tipo muito muito porque eu acho que isto sim faz mais sentido não é? agora devia haver o momento Marcelo Rebelo de Sousa onde tu mostravas os livros o livro portanto nesse livro que eu li era ou seja as próprias pessoas queriam não era preciso andar lá um filho a dizer assim tem que tomar a medicação estás a ver são diferentes portanto fazem desporto faziam tai chi isto é no Oriente faziam tai chi não comiam as doses que nós comemos portanto tinham cuidados com a alimentação comem um terço daquilo que o corpo já viste o McDonald's e os restaurantes ganhavam muito mais porque vendiam ao mesmo preço e era menos dólar por exemplo mas eles por exemplo é muito mais à base dos vegetais carne e peixe só x vezes por semana e tentam sempre ter a mente ocupada com alguma coisa nova para que a mente não desaprenda percebes e lá está isto não é só um trabalho de nós enquanto jovens se calhar se conseguíssemos preparar os jovens de hoje nós para quando fôssemos mais velhos termos ainda esta vontade e não estar naquela posição do agora já só sirvo para ir para o lar agora já não sirvo para nada eles não têm esta visão percebes e são respeitados e fazem-se dar ao respeito não estou a dizer que as pessoas do ocidente não o fazem não é por aí é só a postura ok a postura e achas que o teias lido isso e tens mais uma consciência disso faz com que tu junto aos teus tentes passar alguma dessa mensagem sim 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 acho sempre que é importante aprenderem por exemplo aquela velha história do ai não percebo nada dos telemóveis isso agora é para eles eu passo não é para eles porque toda a gente precisa de um telemóvel não é? bem estamos de volta à nossa terceira e última parte estamos de volta exato tivemos aqui um pergulminha técnico porque enfim mas pronto desculpa não é assim temos de dar cabo do vinho e matar o assunto já está no fim achas muito sinceramente achas que alguém ainda não está ouvindo aquele lado ai não me desce o microfone ai achas que alguém ainda não está ouvindo aquele lado não sei mas gostava de saber olha tem um bom desafio portanto se alguém realmente ainda está neste minuto e viu o vídeo todo não é para o fim não é passarem para a frente se viram o vídeo na íntegra digam pensavam que ias terem uma tirada daquela digam mandem a mensagem privada mandem o que vocês quiserem façam um story sim para o número da Joana está aqui sim o número vai passar depois põe e digam-nos se realmente tiveram a ver isto até ao fim porque nós temos curiosidade de saber se alguém vê uma conversa de duas horas resistente resistência resistência eu acho que há por falar em resistência Samuel sim Joana ao que é que tu eras capaz de resistir se te saísse o euro milhões de resistir de resistir ou melhor pronto se te clichê se te saísse o euro milhões ai o que é que tu fazias ou melhor não é o que é que tu fazias ou o que é que tu deixavas de fazer o que é que eu deixava de fazer eu acho que eu não deixava de de fazer nada quer dizer deixava de ter algumas preocupações acho que passava a ter eu ia querer continuar a trabalhar passava a ter o poder de escolher em que que em que projetos é que eu que eu queria trabalhar e poderia fazer o outro lado que era criar os meus próprios projetos porque que era o que diz que era criar sim 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 o que é que tu percebeste sou uma ou outra palavra juro eu ouvi outra coisa o que é que ouviste Joana era eu percebi assim ai não sei o que é que era cagar os projetos juro no fundo é mais ou menos isso é mandar cá para fora sim mas mas imagina se eu se eu do lado dos dos eventos normalmente estou numa posição de de executar e nas vezes que tive que estou numa posição de de decisão ou de topo de de decisão por assim dizer às vezes não consigo lidar bem com a com a pressão financeira ou seja sinto que não consigo libertar totalmente a minha criatividade quando tenho responsabilidade de um lado financeiro sinto que me retraio portanto pá serviria para para alguns desses projetos tipo eu fazia uma festa de campelos por exemplo impensável fazia tipo uma festa de campelos como se fosse um festival mas é o melhor título do Correio da Manhã como é que seria? milionário campelense da festa da romba ah não porque não seria aí eu posicionaria a festa como uma coisa nacional e não como a questão do milionário que 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 pagou uma festa não era isso era no fundo havia a liberdade sabe-vos haver a liberdade criativa que nós tínhamos para os vídeos agora adicionam uma camada em cima disso imagina um filme de Hollywood por exemplo podíamos ter sobre a festa em campelos sim podíamos basicamente todas as ideias parvas que nós tínhamos e que naquele caso não tinham estavam limitadas ou poderiam estar limitadas por uma componente financeira aqui deixavam de estar e tu dizia assim que era o José Cid na festa de campelos aquilo pronto era o José Cid e pagar bilhetes não as pessoas vêm e está tudo bem são meus convidados são meus convidados são mãos largas portanto no fundo tu mantinhas a tua vida mas e levavas apenas a uma escala sem sim porque eu gosto gosto desse desse lado porque eu tinha uma liberdade criativa engraçada depois é óbvio que eu queria fazer algumas extravagâncias monetárias mas não não me devia a derreter o dinheiro todo só porque porque sim acho que passaria algum tempo a viajar mas que conhecendo eu ao fim de estar algum tempo a viajar e ter esta necessidade de voltar à à origem e ao ter estes desafios de trabalho porque quer dizer apesar de eu estar a dizer que se fazia uma festa isto ou aquilo eu não queria que aquilo fosse só um sucesso portar dinheiro mandado lá para cima para uma fogueira para queimar aquilo de facto tinha de ter um contexto e tinha de fazer sentido íamos ter a capacidade era divulgar a nível nacional e ter capacidade de receber gente a nível nacional na televisão autóscopos de fora aviões nas praias porque lá está tu podes querer fazer uma festa gigante mas depois se vier gente do Algarve e chegam aqui não tem uma pensão para dormir mandas construir um hotel também na boa mas por acaso eu já tive a oportunidade de dizer isto não noutros noutros takes mas noutras situações é que eu acho que tu és das poucas pessoas que eu conheço que mantinha o mesmo registro porque normalmente as pessoas é ai deixava de trabalhar ia não sei o que mudavam a vida por completo não é o que eu estava a dizer eu escolhia que trabalhos é que queria fazer porque tinha-se conforto mas iria querer estar a trabalhar na mesma porque acho que isso é um é um lá está eu quis escolher um trabalho de uma coisa que eu gostasse e quando eu não estou a fazer isto que agora a pandemia tem impedido eu sinto falta porque é uma coisa que gosto por mais estúpido e masoquista que isto possa parecer porque nós às vezes quando estamos nestes trabalhos que têm muita pressão também na altura pensamos por que raio é que eu me fui pôr nisto fui pôr nisto mas pronto olha mas sim és a pessoa que eu conheço mas eu acho que como já aqui estamos há um tempo isto podia ser um bom final por que raio é que eu me pus nisto eu acho que foi pelo vinho olha bom fecho não foi pela bom fecho pela conversa bom fecho a maneira com que eu acho que eu acho que merecíamos um brinde merecíamos um brinde à vida e até porque temos temos de pôr um bocadinho depois dos nossos ensinadores portanto agora vou fazer aquele momento o que dizem os teus olhos é melhor não perguntar que bravura ah este foi o lendário o lendário obrigada lendário agora num registro mais minimalista aí vai ter que ser mesmo minimalista Samão porquê Joana? porque sim estás com soninho? não achas são 10 da manhã primeiro é este reparem tem um rótulo do famous grouse mas não me faço ideia do que é que lá está dentro pronto foi o nosso patrocinador surpresa foi neste caso foi o José da Mazantunes fui ali e roubei a garrafa simples para que complicar não sentes que às vezes as pessoas complicam demasiado a vida? pá sinto isto é tipo também tem algumas coisas complicas é assim há pessoal que mete-se aqui com o vinho e tal a cheirar a dizer que vem a casa do nascidor nós vamos pura e simplesmente emburcar pá como sempre toma já foi chica venha qual deles o mais doce isto por acaso é uma coisa que eu tenho se é que casa melhor com raparigas gosto de bebidas doces gosto de bebidas chamadas bebidas de gaja pá vou ter mais dificuldade quando vier aqui beber com alguém que eu pergunto assim qual é a vida favorita whisky eu vou tentar aqui a mamar whisky a fingir que pá gosto daquilo invariavelmente no final espero que ele seja um bom conversador é isso e se for tinto porque isto nós estivermos a ver é tipo Porto não o tinto chega pronto espero que nos estejam a ouvir ficámos sem som ficámos sem som mas é contigo que dá-lhe sono pronto até à próxima não foi mal fim não eu acho que as pessoas vão adorar eu não sei se eu sei que é faixa de merda mas depois o povo é dos técnicos ouve-me falar o cara assim não temeis dito isso que eu até olhei para ti de jeito será que eu vou parar a brincar oh sabe mas eu sei que é que tá ali mas eu sei que é que é isso eu sei que é isso Obrigado.